O professor Flávio Garcia, o que já fala é Quem Quer Dormir Para Sempre, de José Vialli Moutinho, Utopia, Distopia e Fantástico. Bom dia para todos. Eu não sei se a minha tela já está aparecendo para vocês aí. Está para mim ou ela está? Está. Eu não sei nem. Eu acho que é só a Leia quem pode ampliá-la para todos verem ela ampliada ou cada um. Se você clicar embaixo aí no livrinho aberto na tacinha, ela expande. Para mim ela está expandida. E eu cliquei na tacinha. Tanto que eu não estou vendo mais nada, a não ser a minha própria tela. Flávio, clica naquele livrinho aberto. Deixa eu ver. Clica em apresentação de slide, lá em cima. O terceiro. Clica no itemzinho do lado, o iconozinho. Iconozinho do lado. Esse aqui? Agora foi. Está aberto para vocês? Sim. Sim. Quem quer dormir para sempre é o título de um conto. A gente vai chegar lá. José Velho Moutinho é um escritor português. e eu vou tentar seguir, de certa maneira, essa perspectiva da utopia, distopia e do fantástico. Vou tentar ser breve dentro dos meus parcos, 15 minutos. José Velho Moutinho é um funcional. no dia 12 de julho de 1945. Essa é uma das fotos mais recentes do Viagre. A direita é uma das, como é que eu vou chamar, caricaturas, luminuras. O Viagre tem muitas que fazem homenagem a ele. é um escritor que vive, efetivamente, de escrever, ainda que seja jornalista, é um escritor que surpreende pelo volume de biografia publicada. É um volume assustador por ano da quantidade de planos que tem conquistado. Basta entrar em qualquer editora, em qualquer site de livro ali português e colocar José Velho Moutinho. vai encontrar páginas e páginas. E aí vem uma das vezes em relação aos livros que o Viagre publicou. Isso foi um recorte que o próprio Viagre fez de vários textos de crítica ligados a ele, que eram recensões, resenhas, quarta capa de livro, e outros. e me disponibilizou isso já há algum tempo. E me agrada muito essa do Afonso Romano de Santana, brasileiro, com quem eu tive a oportunidade de ter contato na minha época de PUC-Rio, onde fiz doutorado. José Velho Moutinho é essencialmente é essencialmente um contador de histórias, como aqueles que ficavam ao redor de uma fogueira nos aquecendo a alma e a imaginação. O Velho tem muito isso do norte, o Velho tem muito isso na sua relação com a galeguidade, a ideia do contador de histórias em volta da fogueira. Seus contos situam-se em épocas históricas diversas. Ele reconstrói certos climas e ambientes trespassados de política e guerra. E talvez por ser jornalista, o jornal está sempre presente. Viali é um jornalista, na verdade, o jornalismo é a sua carreira primeira. Há sempre um revólver ou bala. Muitas capas do Viali, do livro do Viali, são com revólveres com bala, com balanetas. Assim ele vai azulejando essas narrativas que, para usar a chave de um dos seus textos, o texto dele próprio, não é Viali, nem poderiam se chamar também. E assim tudo acontece. É um texto do Viali. Eu acho que esse texto do Santana sintetiza bastante bem quem é o Viali Moutinho, que é a obra do Viali. Eu fiz uma entrevista com o Viali, que está em Dinéfica, é na segunda ou terceira. A Luciana da Silva também já fez uma entrevista com ele publicada. E eu recolhi uma pergunta e uma resposta que tem a ver com esse meu interesse. Em grande medida, os caminhos de produção, porque sua escrita em vereda, nos quais contrapõem, de modo diverso, factual e ficcional, aproximam parte de sua obra da ficção fantástica. Em sua história pessoal, aproximou-se mais ou menos tanto do escritor brasileiro Mui Rubião, quanto do galego Tchosselios Mendes Ferrinho, ambos apontados pela crítica por representantes locais dessa vertente literária. Fantástico. Viali Moutinho identifica algumas correlações entre a sua obra e a obra deles? E aí o Viali me responde, Sim, desses e de José e de J. J. Veiga. O Mendes Ferrin é um caso à parte, porque há muitos anos que somos irmãos. Tinha livros dedicados de um para o outro, cúmplices, etc. Como no Rubião, que estou feliz por ter conseguido os seus contos completos, escrevi-me quando ele dirigia um suplemento de Minas Gerais. As exandâncias da vida fizeram desaparecer uma das caixas de correspondência onde figuravam uma dezena de cartas dele e um monte de vários. Como eu te referi, sempre houve troca de livros e de impressões. Aliás, nessa entrevista adiante, ele vai contar a experiência dele com o suplemento literário, a estrada dele no Brasil, as publicações dele no Brasil, as trocas dele no Brasil, que são muito interessantes, mas ficam para um outro momento. Eu vou pensar agora o fantástico em si. Estou citando Marisa. Seguindo as coordenadas de Filipe Furtado, grande responsável pela noção inteira neste verbete, fantástico modo, e constatando o seu uso nos estudos contemporâneos, pode-se afirmar que o modo fantástico, que pode ser caracterizado como uma ficção do método empírico ao agregar diferentes modalidades e dispensar de visões comuns em uma abordagem genealógica, oferece possibilidades amplas ao pesquisador da área de articular novas possibilidades de leitura no campo dessa ficção, da ficção fantástica. Ainda se se tornar Marisa, bem mais à frente nesse mesmo verbete, no sentido de especificar ainda mais o conceito de sobrenatural e torná-lo mais ajustável às múltiplas formas em que se apresentam na ficção fantástica, Furtado adota o conceito de meta empírico e, Furtado, argumenta sobre a validade do uso do termo em relação aos textos do modo fantástico, porque é capaz de abarcar não somente as manifestações consideradas sobrenaturais, como também outras manifestações que, não sendo especificamente dotadas de uma sobrenaturalidade, podem revelar-se como insólitas e aterrorizantes. É um pouco nessa linha do Fantástico Modo que eu vou percorrer a minha leitura desse conto do Viagem. E aí eu vou ao Alexander, que está aí com a gente, num outro verbete em que ele fala sobre distopia. Ele vai dizer que, na esfera literária, utopia e distopia vêm convivendo desde a República de Platão, enquanto, primeiro, a apresentar-se sobre a forma de um sistema ordenado extensivo de propostas filosóficas do Ocidente, visando ao aprimeiramento da qualidade de vida na sociedade. Entre muitos outros elementos, distracam-se três pontos da visão tópica platônica protegida pelo racionalismo. Primeiro, a instituição familiar seria diluída de forma que a atenção das pessoas voltasse que a Leia está mandando mensagem e eu estou aqui lendo e eu acabo parando para o programa. Mensagem perdão. A apresentação para o Estado Social e o Ressamento teriam base eugênica. Nesse lugar, o Estado do Real do Filosofo Gregor exclui eleições livres para a escolha de ser dirigente, ficando em seu lugar uma soficracia regida por um grupo autoproclamado. Em terceiro, os poetas não teriam lugar na utopia de Platão, desde o artista a imitar os aspectos. Aspectos chamados do mundo sensível se coloca numa posição duplamente distante em relação às ideias, um mundo inteligível, acessado apenas pela razão. do recorte que são muito mais dicionalizantes, utopia, na literatura, aquela ilha imaginária do Thomas More, onde se desenvolveram um modelo social e político perfeito, na filosofia na política um modelo de sociedade ideal, geralmente concebido como oposição à ordem política existente no momento da criação, cuja realização é considerada impossível ou pelo menos difícil de concretizar, é um ideal de justiça e de perfeição inatingível e de maneira figurada é uma quimera, é uma fantasia. Esse conjunto cabe muito bem principalmente nesse conceito de quimera e de fantasia. A distopia seria uma sociedade fictícia caracterizada por condições de vida extremamente negativas, alinhamentos, totalitários, geralmente situada num tempo futuro e concebida com o objetivo de advertir contra os perigos de determinada utopia, que é o que se pretende, ou para criticar uma ordem social e uma política existente no momento de sua criação. Isso cabe bastante bem para o conto do viário. Pode-se pensar numa obra, num romance, num filme, numa narrativa qualquer em que aconteça a descrição dessa sociedade de história. Também é um termo do universo patológico. Essa é a capa da segunda edição, essa é a segunda edição que eu prefaciei, aliás, a primeira edição, a capa não é tão expressiva, vejam que a capa é extremamente expressiva, isso é algo muito importante nela, e este é o comentário de três membros dos do júri, porque esse livro foi premiado. Estes contos de José Vial e Moutinho, servidos por uma ironia mordaz, numa presa exigente, sábia, transportam estranheza e o absurdo de situações resgatadas a tempos e atmosferas distantes para outras monstruosidades desses novos tempos de infortúnia. Uma pesquisa no Google e aí encontrei cem afronta específica, ainda que eu pesquisasse, que é um conjunto de 26 pequenos contos sobre os infortúnios da vida. Tudo como eu, então, recorto de contos, tudo como essa com a aldeia das pobres cobras, passa por um penhasco no Douro, ou a traição da mulher do bombeiro, ou o castelo do mau vizinho, ou o romance da minha vida, até terminar com os negócios com o demônio. Vejam que esses títulos buscados por quem fez esse recorte são muito significativos quando a gente pensa não só no processo utópico de história, mas quando pensa particularmente nesse fantástico. E são histórias fantasiosas que recolhem com mestria o que há de mais inéspito e insólito do imaginário e popular. E aí eu fui lá e ia começar a ler o texto. Eu coloquei alguns títulos em caixa alta para dar a ideia da minha leitura. Que é o desejo utópico e uma situação distópica. Matheus de Osório é uma personagem que usa a perspectiva da morte apoquentava e que, quando andava pelos 40 anos, se sentia arrastado para o suicídio. Já atingiram a idade da reforma da apresentadoria e eu escolhi estar adormecido quando a morte chegasse e o encontrasse. A casa em que vivia estava deserta. Assim, achava que poderia adormecer num clique que o afastasse do tempo em que vivia. Tentando expulsar esses pensamentos de morte, pegou-me um livro que estava lendo e procurou se lembrar do que se tratava. Aliás, recorte, e não vou avançar, eu estou relendo o João Simões continuando, o Dúris Lessa para escrever um artigo e a questão desse esquecimento do sono é extremamente interessante no processo de morte de João Simões. Eu tinha esquecido, é um livro que eu li aos 13 anos de idade, eu estou com 60 anos. Esse tem um enlace do empírico com o Maitempire. E aí eu estou citando porque é o livro. John Roth, um romance sobre a cripta dos Capuchinhos, Viena, mortos sobre mortos, lembrou-se da visita àquele enorme mausoléu dos sarcófagos arrumados, das minhas de tantos fidalgos. Mateus Osório dormia, havia três horas e pouco, quando um leve estremecimento que ele nem deve ter percebido alertou-se ao anjo da guarda de serviço de que ele acabara de morrer. Crito de passagem. As imagens que me vêm na cabeça confundem-no. O sonho demuna. Cresce o temor de que a morte se aproximava de Mancinho e iria iniciar-se o seu cadáver naquele preciso momento. Vem na imagem de estar atravessando o Letch e uma barca, desaparecendo então todas as suas memórias. O Letch é aquele rio em que se atravessa, o rio está ligado à memória, relembrança. Mas nessa travessia ele mantém os óculos entre os dedos da mão esquerda no último e inconsciente esforço para entrar no outro mundo com uma visão clara do que iria acontecer. Vem-lhe a imagem, uma memória, de uma grande avenida deserta e ele não sabe se indica sonho ou pesadelo, mas apenas que, quando aquela avenida ele surgia, estava a dormir. chovia ou imaginava que chovia e ele estava atravessando a avenida, dirigindo-se para aquele restaurante onde o pai o levava em crianças. Vem a memória. A avenida era difícil de atravessar, arrastava os pés na água que lhe batia nos joelhos, havia guarda-chuvas partidos pelo vento que empurrava as pessoas, mas ele não via as pessoas em parte alguma naquele anoite em si, na interminação de espaço de tempo. restaurante estaria num lugar indefinido e estava aberto às vésperas de um feriado qualquer. Essa coisa do espaço de tempo indeterminado, indefinido, também que são muito próprios dessa coisa, desse fantástico. Esse entre um lugar de vida e morte. Se desse um passo em for, em falso, cairia no canal, que aí é o tempo só, é o canal que está ligado a essa avenida e que é o canal do lente. Principalmente quando se aproximava das pontes e escutava a sirene do anúncio do aumento do volume das águas. E o inspetor que esperava lhe faz perguntas de coisas agradáveis. E aquela ideia do outro que espera quem atravessa e chega do outro lado da morte. Um idioma que ele não puder identificar, mas perceber ao sentido, desejando-lhe uma boa estadia. É uma ruptura que é essencial. E essa ruptura gera uma dúvida, gera ambiguidade. O que também é um traço nesse fantástico. O gato acordou, lambendo-lhe a calva pelos orifícios da persiana, apercebeu-se de que anoitecera e havia um cheiro a couve cozidas que lhe chegava até a cama. Acendeu a luz fez os óculos, reconheceu que a morte não lhe perturbara o sono. Queria comer qualquer coisa e depois leria um bom bocado e veria algum fragmento de filme no televisor. Com esse fragmento que eu recortei do texto, então, entre aspas, eu recorte, é como se, de fato, ele não houvesse morrido e não passasse do sono do sonho, porque você tem aí uma ruptura que, de certa maneira, nega aquela afirmação lá do que o enzo da guarda, mas vai ter uma quebra na efabulação, no processo efabulativo. Essa quebra vai implicar uma quebra de tempo, de espaço e de ação. e vai ser um espaço disruptivo da construção narrativa. E essa quebra é essencial na instauração do insólito. E é parágrafo do desfecho narrativo. Mateus Osório sentou-se à mesa e pediu o cardápio. Mas ele não estava no quarto. Ele agora senta-se à mesa e pede o cardápio. Veja que é uma quebra de espaço. Sabendo que ali nunca ninguém, jamais, em algum tempo, o serviria. Até porque ali não havia horas, minutos e segundos. Nada. Ninguém o atenderia. Não havia nada que atender ou esperar. O que é a mesma triste coisa. O final da narrativa, em diálogo contrastivo com outras passagens, em especial com aquela passagem em que o gato teria acordado uma três horas do sono, realimenta a dúvida acerca de a personagem ter morrido ou apenas dormido. E assim, reafirma essa característica fantástica. e o joga num certo espaço do jogo da utopia e da distopia, que é a distopia de um momento ruim que ele está vivendo. Na reforma, porque a reforma o joga no abandono de todo reformado já no final da vida, mas da utopia de morrer tranquilo em casa durante o sono na busca da sua tranquilidade que ninguém o perturbe. Obrigado. Muito obrigada, Flávio, pela brilhante apresentação. Espero que eu tenha cumprido os meus poucos minutos perfeitos. O cronômico deu problema aqui nessa primeira apresentação, mas deu tudo certo, correu tudo bem. Agora vai ser o professor Alexander Meirelles da Silva entre o pós-cyberpunk e o tupinipunk, reconfigurações do cyberpunk em pantocrator de Ricardo Lago, Guto Gondinho. Bem-vindo, Alex. Muito obrigado, Leia. Bom dia mais uma vez a todo mundo aí, bom dia a todos e todas. Deixa eu começar, posso começar essa apresentação sem dar bom dia aqui para a Renatinha Filipov, que está aí também, não tive chance de dar bom dia. Bom dia. Então vamos nessa. Gente, assim como o Flávio, eu vou fazer um brevíssimo recorte aqui, porque o tempo é escasso, e também porque eu já fiz aqui algo que eu falo para os meus orientantes e orientantes não fazerem, que é ser 15 minutos, faz 8 slides. Eu fiz 30 slides aqui, então vou passar, porque justamente como eu coloco aqui no início, a função aqui é lançar sementes, é mostrar não apenas essa obra, mas o contexto em que ela se insere, tá? Então, beleza? Então, como a Léa já adiantou, vou tratar aqui de uma obra específica do Ricardo Labuto Gondim, vai ser o ponto final dessa apresentação, que é como ela se situa dentro dessa tradição do cyberpunk, mais especificamente do cyberpunk brasileiro. Mais informações eu vou deixar depois o link aí, os links no chat para quem quiser entrar em detalhes ou entrar em contato, beleza? Como eu falei, eu vou tratar aqui ao longo dessa fala, minha função também é apresentar, até chamar atenção para orientando os orientandos, para os colegas pesquisadores aqui, como é que está a situação especificamente da ficção científica brasileira nas últimas décadas do século XX. Também vou passar pela manifestação do cyberpunk no Brasil, uma configuração especial chamada Tupini Punk e, por fim, tratar também do breve, brevissimamente da análise do romance do Ricardo Labuto Gondim, como representante ou não do Tupini Punk. Show? Então, vamos lá. Só para a gente contextualizar, para todo mundo ficar na mesma página, cyberpunk, todo mundo já ouviu do termo, talvez não estejam familiarizados com as suas origens, então, o cyberpunk, ele vai surgir nas últimas décadas do século XX, deixa eu olhar as horas aqui para saber até quando eu vou. Nessa revista aí, a Missing Stories, a revista Pup, que, inclusive, teve a própria termo ficção científica que foi batizada nas primeiras décadas do século XX, no caso, o termo surgiu num conto, no conto, nessa edição aí de novembro de 1983, por parte do escritor Bruce Beckett, no conto justamente chamado Cyberpunk. Mas quem popularizou o termo foi o crítico literário Gardner Dozóis, quando ele observou a produção da ficção científica que estava acontecendo, como eu falei, nas últimas décadas do século XX, anos 80, em diante. No caso, vamos lembrar que o cyberpunk é resultado de alguns zeitgastes típicos do final do século XX, principalmente do desenvolvimento de sistemas de informação, das perspectivas apontadas pela disseminação dos microcomputadores pessoais, também pelo crescente concentração de poder econômico de companhias transnacionais e da diminuição do papel de atuação do Estado frente às políticas neoliberais do mercado vigentes nos governos da época. Isso se configurou de diferentes formas, alguns escritores e escrituras optaram pelo cyberpunk, outros apresentaram novas configurações da distopia, como a distopia crítica, a própria Kondahaya, tão conhecida hoje da marca Atwood, é resultado também desse mesmo quadro aqui que fomentou o surgimento do cyberpunk. Cyberpunk é herança direta, herdeira direta, não apenas do gótico, mas também da distopia em termos de espaço, de configurações sociais. Mas isso é para outra conversa. Bom, em essência, para ser brevíssimo aqui, o cyberpunk foca no contraste, numa ideia do high-tech, low-life, ou seja, uma alta tecnologia com baixa qualidade de vida, sendo que o cyberpunk trata de narrativas onde os avanços e inovações tecnológicas não se traduziram em avanços sociais. Aí eu coloco brevemente imagem do Ghost of the Shell para ilustrar a forte influência que a cultura japonesa do final dos anos 80 exerceu na forma de animes, na forma de mangás como Ghost of the Shell, como Akira, na própria linguagem tecnológica japonesa, que a gente conhece também, e também de um clássico do cyberpunk que ajudou muito a disseminar a ideia do cyberpunk, que foi o Blade Runner de 82, que é baseado na novela Androide Sonho com Velhas Elétricas de 68, do filho do Kay Dick, mas é esse filme, o Blade Runner, que ajudou a popularizar a imagem que a gente tem de cidades cyberpunk no contraste de grandes prédios, também com grandes favelas embaixo, sempre uma presença de uma chuva ácida, ambientes noturnos e tudo mais. Então, em termos de obra, em termos de obra, a Gênese, uma das obras pioneiras, que ajudou o Gardo Dozóis a perceber esse quadro, foi o romance Neuromancer de 1984 do escritor William Gibson. Também nessa mesma época, em 86, aparece a coletânea Mirror Shades, Cyberpunk Anthology, editada pelo Bruce Sterling. Bruce Sterling, William Gibson, Greg Bear, Pat Ketigan, são assim as contas de lança nesse momento que capturam esse quadro, aquele contexto histórico-cultural que eu falei no iniciozinho. E aí, a gente apresentado ao Cyberpunk, que com o tempo foi se constituir um dos principais subgêneros da ficção científica, principalmente por ser capaz de capturar as mudanças típicas de ambientes finiceculares, uma linguagem própria, o impacto do ciberespaço sobre os indivíduos, ou seja, aqui é uma obra que realmente lançou, abriu território. A trilogia, o romance do Gibson se desenvolveu, se tornou uma trilogia, trilogia do Spawn, na romance, com Count Zero e Mona Lisa Overdrive, e o que a gente vai observar é que o cyberpunk rapidamente também foi se reconfigurando. Já em 88, se dizia que o cyberpunk já tinha se esgotado dos seus potenciais e aí deu espaço para o surgimento do pós-cyberpunk, que eu não vou entrar aqui em detalhes por conta do tempo, eu até coloco no título, mas só para contextualizar, o pós-cyberpunk, que é representado, inclusive, por essas duas obras aí, de 88, e o Snow Crash, agora não vou lembrar, acho que é o 90, ou 92, são obras em que o pós-cyberpunk, ele começa a parodiar já os elementos do cyberpunk e também acrescenta mais humor nessas narrativas. Mas o ponto aqui, já chegando no cenário nacional, é o surgimento do tupinipunk. Tupinipunk, que a gente pode falar que é um cyberpunk brasileiro, e sim, o tema jocoso, o tema provocativo, porque ele toma aqui o tupi, essa ideia que a gente sabe muito bem, apesar da que a gente foi propagada, inclusive na escola, o tupi não é uma língua, o tupi é um ramo linguístico inteiro, mas aqui o escritor, o escritor e crítico, ele, Roberto Soda Causo, deixa até passar aqui dois slides, depois eu vou voltar, principalmente Roberto Soda Causo, cunhou o termo no final dos anos 80, ao perceber já qual seria a configuração do cyberpunk que desembarcou no Brasil, também no começo dos anos 80, o Neuromancer de 84, então já em 86, 88, Causo já estava pensando como seria um cyberpunk brasileiro, então tanto ele, o escritor e crítico literário Roberto Soda Causo, quanto a pesquisadora norte-americana Elizabeth Gingway, são as principais vozes críticas no sentido de ter ajudado a disseminar ou pensar críticos sobre o tupi e punk, deixa eu voltar aqui brevemente, só para mostrar que o tupi e punk, inclusive, vai se inserir dentro do desenvolvimento da ficção científica nacional, o que se chama da segunda onda, primeira onda foi nos anos 60 com Jerônimo Monteiro, Dinastas de Verde Queiroz, dentre outros nomes, a segunda onda que é onde se insere o tupi e punk, ele é de 82 até o início dos anos 2000, 2003, até o surgimento da internet 2.0, a terceira onda já é 2005, 2015, já pela incorporação de vozes marginais no cenário da ficção científica nacional e a quarta onda, a quarta onda, inclusive, ainda se considera que é a terceira onda, mas eu acredito, já coloquei isso no artigo, que estamos numa quarta onda em virtude até mesmo da contemplação de outras regiões do Brasil, principalmente o norte, nordeste, centro-oeste, que vem ganhando voz, finalmente, no cenário da ficção científica nacional. Gente, como eu falei, é muita informação, qualquer coisa, tudo isso, eu vou deixar aí o link lá do canal Fantástico Cursos, onde eu esmiúço esses termos todinhos. No caso aqui, como eu falei, foi o Roberto Sousa Causo, que no final dos anos 90 e 96, ele já vai começar a se pensar crítico na forma de seus fanzines, o Papel Irlandê, e também uma ideia que foi desenvolvendo em outros fanzines dele, como o Papel Irlandê, já na edição de 2015, esse Tupinipank no século XXI. E aí, a obra que é considerada, que levou até o Causo a fazer essas considerações, é Guilherme também, uma obra inicial de 86, ou seja, o Brasil está bem alinhado com esse contexto do Saber Punk no norte-americano, foi o Silicone XXI do Alfred Sirkes, o nosso Partido Verde, foi candidato ao presidente, coisa e tal, que também, que aí vai apresentar, a gente vai se apresentar dos elementos do Tupinipank, o que, eu vou mostrar as características mais para frente, mas que, inclusive, é muito interessante, tem fortes ligações, fortes paralelos com a própria obra do Ricardo Labutogundin, que eu vou falar aqui, tá, mas num tom mais maduro. Tá, aqui o que a gente vai ver, principalmente como o Causo, foi observar que o Tupinipank representar diferentes obras, né, como também o Santa Clara Poltergast, do Fausto Fawcett, né, o Instinto Básico também do Fausto Fawcett, já na virada dos anos 80 para os anos 90, assim como a Espinha do Assal da Memória do Braulio Tavares, né, que, inclusive, ganhou nova, nova tiragem aí pela editora Banderola, também já trazia esses elementos do Tupinipank, assim como também outras obras, como o Anjo de Mutantes e Dragões, do Ivani Calado, o Atlântico tem duas margens, são todas as obras, gente, são contos, são romances, coletâneos de contos que ilustram bem essa evolução, ou seja, não foi uma coisa isolada, né, acabou surgindo obras, nenhum desses escritores se identificava como Tupinipank, mas, até mesmo pelo contexto que eles estavam inseridos, essas obras apresentavam pontos em comum que pode se identificar como elemento do Cyberpunk, o que mostra o quê? O olhar brasileiro sobre esse subgênero da ficção científica, tá? Em tempos mais recentes, aí em 2012, Fausto Fausto voltou aí com Favelostra, que mostra, ou seja, que mostra o quê? Que desde 86 até o dia de hoje, a gente vem tendo uma produção efetiva de, que pode ser chamado Tupinipank. Tupinipank, só para tecer as características, né, o Roberto Sola Caúza, Tupinipank, trabalha com elementos, trabalha elementos cyberpunk com questões próprias da sociedade brasileira, sendo identificado por uma atitude iconoclástica em relação à sociedade, por muitos elementos sensuais, Brasil, né, o Pais Tropical, Corpos Quentes e tudo mais, o misticismo também, isso é bem, até mais pela formação cultural do Brasil, a politização, basta ver o histórico também com a Latina, e uma perspectiva sobre o terceiro mundo. Aqui, no caso, cabe salientar que quando o Caúza escreveu o terceiro mundo, ainda usava esse termo terceiro mundo, né, então, só para dar uma contextualizada sobre o emprego do termo. E aqui, no caso, o que eu vou falar nos meus minutos restantes, né, já lancei várias sementes aqui, é de, da obra Paíso Purificado, Ricardo Labuto Bondinho, Pantocrato, publicado pela editora Caligari, que representa muito bem essa nova expressão da ficção científica, no caso aqui, a gente está falando de uma distopia, uma distopia cyberpunk, né, porque, vamos lembrar, nem todo, existe distopia, existe cyberpunk, ainda que um se embrique no outro, mas há algumas distinções. Cabe salientar, a gente fazendo barra antes aqui, que a dona Caroline Fassan, que está entre nós, que está entre nós, ela também é representante dessa onda da ficção científica nacional, ela também tem a utopia, a distopia dela, não esqueça, também publicada pela editora Caligari, ou seja, que a distopia, e sabemos muito bem disso, se mantém atual, principalmente no contexto do Brasil em que a gente vive, então depois fica a dica para conferir lá o romance da Carol, não esqueça, que está na mesma casa editorial do Ricardo Labuto Gondim. E aí o Ricardo Labuto Gondim é um escritor com larga produção literária, sempre vinculado ao Fantástico, com obras diversas, a mais recente dele é aquela ali da direita, inferior, colapso, e contos variados, contos do insólito, tá? E o convite para conhecer também esse escritor que realmente mostra o amadurecimento da literatura fantástica nacional. No caso do Pantocrato, a gente está falando de um mundo em que a imersão digital integral, o suicídio e a música de Richard Wagner estão em moda. Nesse mundo, o conto do detetive Henrique Parente é chamado para investigar um caso de edutério e acaba implicado com a força mais poderosa do planeta, o técnico do poder autotélico. O controle do indivíduo, ou seja, o controle do indivíduo e da sociedade pelos algoritmos. Uma potência muito acima de bancos, das corporações e do Estado. Para sobreviver nesse mundo, e precisa emergir no submundo Rio de Janeiro e enfrentar o regime, os neortodoxos, a milícia, a ambição das máquinas. Ou seja, só nesse finalzinho aqui, vocês já estão vendo muitos elementos bem comuns do nosso Brasil de hoje. A obra parte de elementos comuns ao romance policial, o saber-punk e a distopia. O pantocrato apresenta referências à arte e literatura que Ricardo, que é teólogo, filósofo e tudo mais, incorpora vários elementos como uma boa obra de distopia. Não é uma leitura que as pessoas vão dizer vou ler no ônibus, uma leitura de entretenimento. Não, tem que parar, prestar atenção, que tem uma linguagem especial, como é típico de algumas obras de distopia, como Laranja Mecânica, como é típico também de cyberpunk, como Neuromancer, tem uma linguagem que mistura novos vocábulos, linguagem técnica, extrapolações de termos digitais hoje, mas é uma obra que quando você mergulha justamente no enredo, fascinante, porque mistura elementos diversos da cultura pop, da ficção científica, da literatura e da música. Muita presença do Wagner, principalmente do Anel dos Nibolungos, do Percival e tudo mais. E a questão é essa, a obra se sustenta como cyberpunk, como tupinipank, ou seja, na terceira década, a obra de 2020, na virada da segunda para a terceira década do século XX, já estou acabando, a obra se sustenta como tupinipank? No meu entender, sim, principalmente no sentido de que ela, mas ela apresenta um cunho menos paródico, que é típico do tupinipank tradicional, vamos dizer assim, ela se apresenta com um cunho menos paródico quanto ao diálogo com o cyberpunk norte-americano, ou seja, ela consegue manter o equilíbrio. No caso, vamos lembrar que o tupinipank surge também com uma forma de, como é o cyberpunk num país que não tem tecnologia, que é o típico do Brasil do final dos anos 80, com atraso tecnológico. Hoje, esse atraso é menor no sentido de que mais acesso, redes virtuais, a tecnologia, flui mais, a fluidez, tecnologia, nós temos mais contato com a tecnologia. E essa obra, o protocrato, reflete essa questão dessa, vamos dizer assim, uma breve atualização da tecnologia do mundo digital no nosso país. Então, nesse aspecto, eu vejo que o tupinipank, ele conseguiu absorver, sim, você pode usar a tecnologia já da mesma forma que foi usada no cyberpunk norte-americano, mas aqui existe o elemento brasileiro, tá? E no caso, quantos elementos característicos do tupinipank atualizados na obra e o que a gente pode ver, diversas questões como a atitude cronocrasta, a gente está falando de um mundo, gente, e que as pessoas não querem mais saber para o mundo, não querem nem saber e apesar da presença dessa corrente forte neotodoxa, que é a crítica do Ricardo Abutogundin, algumas correntes evangélicas neopentecostais, principalmente, aqui a gente fala no mundo que a religião é vazia do sentido, ela é mais como um instrumento de poder, então, existe o esvaziamento religioso, existe uma subversão, que normalmente a gente vê no cyberpunk por meio do anti-herói, tá? e o Henrique Parente, o nosso detetive aqui, também incorpora isso, mas aqui tem toda uma questão aqui do atitude cronocrasta representada nessa, no mundo virtual, né, que as pessoas não estão nem aí para as instituições, de fato, como fala aqui, desenvolvedora de mundos muito melhores que este, de contos a pagar, tá? O que, no caso, é provido pela empresa Copfidesi Johanan, ou seja, a cabeça de João Batista, a marca multibilionária de imersão digital as IDs, que fornece uma realidade virtual, onde até as minhas pessoas entram e morrem lá dentro por não querer sair. Também tem a presença da sensualidade como uma típica obra, nesse momento aqui, a gente vê bem presente também a questão do conto de detetive, né, as mulheres sensuais, no caso, é quando o Henrique Parente vai até um, ele é contratado para investigar um possível caso de adultério e ao investigar uma boate, uma casa noturna no Rio de Janeiro, no Rio Velho, ele entra em contato com uma mulher, né, e aqui, como ele fala, ela era hardware dedicada ao hedonismo, programação neuromórfica e heurística sexuais em um vestido de latex, equipada para medir a reação, os menores gestos e aprender com eles. Nenhuma mulher do mundo poderia competir com aquela beleza intransigente. E no caso aqui, essa beleza é uma beleza fabricada, a gente está falando de um ser artificial, o que o Henrique está vendo é um golem. Golem aqui, essa figura do folclore hebraico, na verdade, é um ser artificial, mas que o próprio Ricardo também é, o próprio Henrique, estou misturando aqui o escritor com o personagem, o próprio Henrique Parente, o detetive, também é um golem, que no caso aparece aqui dentro da obra como um ser artificial no mesmo nível de borramento das fronteiras com o humano do que a gente vê, por exemplo, em séries como o S-World. É muito além de um androide, é um ser biológico, de fato, que é preciso muita atenção para você poder identificar quem é golem e quem é humano, tanto que órgãos golems são usados em humanos para aprimoramento por quem pode. Estou fechando aqui. Deu 19. Eita, já deu, já? Então, beleza, gente, também tem a presença do misticismo na obra, da questão aqui da própria presença do lugar do religioso, o misticismo como religião, a politização na presença de tecnodrags, tecnodrags que vão contra o sistema, perspectiva de terceiro mundo também, como é típico do cenário do cyberpunk. E, por fim, lendo aqui o último slide, a análise mostra que o pantocrato oferece um equilíbrio entre o tupinipank e o cyberpunk. Há o dar lugar de destaque ao impacto da tecnologia sobre os indivíduos e a sociedade. Mas a obra faz-se abordagem a partir de questões sociais de um país em desenvolvimento como o Brasil, como a questão da religião, o lugar de grupos minoritários e o poder de grupos políticos específicos. É isso, meu povo. Muito obrigado. Desculpa o atravessamento dos quatro minutos. Tá bom? Qualquer coisa, eu boto aí no chat as informações para quem quiser saber mais, tá? Obrigado, Leia. Obrigada, Alex. Deu certinho aí no limite. Só tem fera nesse simpósio, hein? Semana incrível teremos. E agora a gente chama Amanda de Brito Murtinho com máquinas vorazes, distopia e o encontro com a morte em A Máquina de Joseph Walser e A Máquina de Fazer Espanhols. Amanda, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Bom, estou já compartilhando aqui a tela com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu sou Amanda Brito, tá? Eu sou orientanda do professor doutor Ricardo Iannasi, que inclusive está aqui conosco, vai também se comunicar hoje à tarde aqui no Abralique, né? E aqui, gente, também, assim como o professor Alex, né? Essa obra aqui, essas obras, né? Da Máquina de Joseph Walser e da Máquina de Fazer Espanhols fazem parte de uma pesquisa maior que eu estou realizando para a minha dissertação lá do grupo de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, né? Onde realizo o mestrado na FIFELETE e na USP. Então, hoje eu vou apresentar realmente um pouco, assim, dessa pesquisa, só que nesse recorte das utopias e distopias dentro aí, né? Desses contornos do insólito. Então, essa aqui é a carinha, né? Da obra do Gonçalo Tavares, que é a Máquina de Joseph Walser e essa é a outra obra, né? Do Walter Uruman, A Máquina de Fazer Espanhols. Um pouquinho só, rapidamente, sobre cada um desses autores. Os dois são autores portugueses, tá? São contemporâneos. No caso, eles também iniciaram os seus trabalhos com a publicação de tetralogias, no caso do Gonçalo Tavares com a tetralogia O Reino, da qual faz parte a obra da Máquina de Joseph Walser. E no caso do Walter Uruman, A Tetralogia das Minúsculas, que já chama aí atenção, né? Por ter sido escrito completamente só, utilizando letras minúsculas, né? Sem nenhuma letra capital, da qual também faz parte a Máquina de Fazer Espanhóis. Então, não é erro, tá? Realmente, se escreve assim, título sem nenhuma capital. E eles angariaram para cada uma dessas tetralogias o prêmio literário José Saramago, no caso do Gonçalo, foi a obra Jerusalém, que também faz parte da tetralogia, que angariou esse prêmio. E no caso do Walter Uruman, foi o remorso do Baltazar Serapião, que também faz parte aqui da tetralogia das Minúsculas. Bom, então aqui, para esse recorte, o que eu gostaria de apresentar para vocês é um pouco da discussão dentro dessa fronteira entre esse binômio da utopia e da distopia, como que a gente depois utiliza isso, né? Na literatura contemporânea, com apelo à estabilidade, que puxa aí para esse programa utópico, ou mais para o lado da transformação que vai conduzir para uma vertente mais distópica. os contornos do insólito, né, dentro dessas obras que estou apresentando para vocês, e também algo que chama muito a atenção e que também vai de encontro com esse insólito, que é o fascínio pelas máquinas, principalmente ali ante o medo e o contato com a morte, tá? Então, aqui, eu só destaquei esses termos no resumo que eu apresentei aqui para o simpósio. Então, gente, quando a gente fala dessas fronteiras entre o binômio utopia e distopia, acredito que muitos já devem estar aí familiarizados, mas utopia nada mais é do que o lugar nenhum, né, a gente sempre remete a essa obra do Thomas More que cunhou esse termo, e é justamente um termo que a gente utiliza aqui dentro da literatura para trazer essa idealização, essa fantasia de um lugar que fosse perfeito, de se conviver ali, de montar uma sociedade, né, então, ele tem muito essa característica de ser algo muitas vezes irrealizável, então, quando a gente fala de algo utópico, é algo que está além daquilo que a gente consegue palpar, né, fica muito ali realmente na redoma dos sonhos, enquanto que a distopia, por sua vez, vai no sentido contrário, né, ela vai ser justamente um arrastamento desse sonho para uma realidade mais cruel, então, ali, a gente normalmente vê muitas obras que vão apresentar uma sociedade organizada de forma opressiva, que tem ali um sistema muitas vezes totalitário, né, que oprime a figura humana, e aí, muitas vezes, isso acaba até tendendo, desembocando na desumanização. Bom, para a gente entender uma coisa curiosa sobre utopia e estopia, que é como elas são cíclicas, né, ou seja, uma utopia de uma geração, ela pode se converter na distopia para uma outra geração, eu achei interessante de trazer esse experimento que foi a utopia dos ratos, o universo 25, que foi realizado lá, finalzinho da década de 1960, em que justamente se criou um espaço, uma cidade, sim, né, de ratos, que seria um espaço perfeito em que eles tinham acesso ilimitado a água e alimento, não havia predadores naturais, e eles tinham ali um ambiente calculado, assim, para acomodar com conforto mais de 3 mil roedores dentro dessa cidadezinha, né, onde eles poderiam conviver, procriar e viver harmoniosamente ali. Então, a gente teria aqui um arquétipo dessa sociedade ideal, igualitária, né, com esses recursos infinitos, em que você não precisa trabalhar e pode se dedicar ali simplesmente a viver. Só que, o que era para ser esse paraíso, em pouco tempo, vira um verdadeiro inferno, e a gente começa a observar uma série de coisas curiosas acontecendo ali. Então, a gente, basicamente, tem quatro fases nesse experimento, e que é curioso porque se nós formos observar para o lado de narrativa de jogos, ou mesmo, né, para algumas histórias distópicas, a gente consegue realmente ver esses mesmos elementos se repetindo. Então, aqui a gente tem uma primeira fase, em que são colocados apenas oito ratinhos lá dentro, né, sendo quatro fêmeas e quatro machos, e eles têm ali um momento de ambição em que eles vão explorar, eles vão começar a pegar, a coletar alimentos, formar o seu ninho, e vão conviver harmoniosamente de fato. Eles começam a procriar, a sociedade vai progredindo, vai aumentando, até que, em um determinado momento, eles começam a explorar mais, e aí começam basicamente a popular toda essa cidade, alcançando aí um pouco mais de dois mil habitantes, né, roedores habitantes desse local. É nesse momento que se alcança um equilíbrio em termos de quantidade, né, de ratos, então, eles não extrapolam aquele limite que era de pouco mais de três mil habitantes do local, porém, é aí que você começa justamente a observar os problemas, então, começa a ver ratos dominantes ali que reservam áreas e não deixam outros ratos atravessarem aquela área que começam a manifestar violência, você começa a ter estupro entre os próprios ratos, você começa a ter ratos que são realmente oprimidos, que sofrem bullying, assim, usando termos humanos, mas que realmente se observam ali naquele espaço, tudo isso devido basicamente à questão de competição excessiva, à questão de falta ali de um propósito, né, algo curioso que até o próprio pesquisador vai chamar de morte do espírito, e até uma degeneração da atitude materna das próprias roedoras que deixam ali de se preocupar com a prole, começam a abandonar as proles nos ninhos e você começa a ter uma alta taxa de mortalidade infantil, então, é muito curioso porque a gente acaba até observando algumas das questões aqui na nossa própria sociedade, inclusive, essas gerações subsequentes de roedores, elas acabam, de certo modo, tendo uma degeneração cultural e vão deixando, inclusive de ter criatividade, de explorar novas possibilidades ali dentro, para só repetir ali a necessidade de comer, ficar parado, ficar dormindo, né, então, eles vão chegando aí até esse ponto, assim, de depressão até que, depois dessa morte do espírito, dessa ausência de propósito, eles vão começando a falecer, então, chega a morte do corpo até a extinção completa, e esse estudo foi repetido algumas vezes sempre com esse mesmo resultado, tá, então, o que a gente vê aí é que existe esse ciclo da utopia para a distopia que se repete muitas vezes, não só nesse estudo que a gente acabou de ver, mas na própria literatura, então, se você pegar exemplos de utopia, a gente tem diversos, desde o próprio Jardim do Éden, né, lá na Bíblia, a própria utopia do Thomas More, mas a verdade é que se você se perguntar, será que eu gostaria de viver na utopia de Thomas More, provavelmente já não seria agradável para nós, para a nossa geração, embora ele tenha concebido como algo perfeito, né, no tempo dele. E como distopia nós temos aí, então, justamente esse chamado para o cenário de opressão, de totalitarismo, desse abuso de poder, e a gente tem aí os exemplos clássicos do Orwell e também do admirável mundo novo, né, do Hussler. Quando a gente fala, então, desses dois panoramas, né, da distopia e da utopia, a gente tem ali o que a gente considera tradicional, porém, para obras mais contemporâneas, a gente tem obras que são consideradas distópicas ou mesmo utópicas, mas que elas fogem um pouco desse modelo mais engessado e mais tradicional. E aí, por conta disso, eu acho interessante trazer as heterotopias do Michel Foucault, porque aqui o Foucault, ele entende que, diferentemente da utopia, que não está em lugar nenhum, que é inalcançável, nós teríamos, sim, algumas utopias situadas na nossa própria sociedade, né, que seriam esses espaços outros, né, onde você pode se deslocar de verdade, não são espaços imaginários, são reais, mas ali você vai vivenciar algo de certo modo simbólico, tá? Então, aqui ele diz que a sociedade adulta organiza e organizou muito antes das crianças, então, aqui, crianças em referência ao imaginário, né, os seus próprios contra-espaços, suas utopias situadas, lugares reais fora de todos os lugares, então, há, por exemplo, os jardins, os cemitérios, os asilos, as casas de tolerância, as prisões, colônias de férias do clube mediterrâneo e tantos outros. E aí, eu achei interessante trazer essas heterotopias justamente para a gente entender aqui o que eu vou mostrar de cenário dentro das obras analisadas, tá? Então, aqui, outra questão importante para a gente considerar é que na hora da gente falar, então, de utopia e distopia na análise dessas obras, a gente tem aqui o apelo à estabilidade ao que a gente chama de programa utópico. Então, quando a gente vai recorrer à utopia, muitas vezes, a gente está recorrendo a esse pensamento utópico que tem a ver com instabilidade dentro do texto literário. Já quando a gente quer se referir à distopia, mas já pensando aí, né, nesse movimento que não é mais daquele ambiente tradicional distópico, a gente pode ver aí dentro da literatura o apelo à transformação. Então, aqui, na transformação, a gente preserva o impulso utópico, embora a gente já não tenha mais aquele programa da utopia tradicional que a gente localiza, né, na literatura anteriormente. E aí, olhando, então, para a máquina de Josef Wauser, a gente tem aqui um cenário que é um ambiente distópico, assim, até no formato que a gente já identifica de acordo com obras anteriores, mas o nosso personagem Wauser também transita por algumas heterotopias dentro ali da obra. Então, ele tem uma fábrica onde ele atua como operador de uma máquina, e ele vivencia ali alguns delírios junto a essa máquina. Ele tem uma sala particular onde ele coleciona peças metálicas que não têm função alguma, elas não têm nem relação uma com a outra, são simples peças posicionadas na estante com uma necessidade absurda ali de organização, de estar tudo limpo, tudo milimetricamente posicionado. E ele tem também a casa de um colega onde ele se reúne para jogar dados, e é também onde, é quase como um espaço sagrado dele, é onde ele vai de certo modo para relaxar, e é onde ele assume controle, onde ele sente que assume controle da vida dele quando ele está julgando esses dados. Então, aqui, existe a ilustração, né, de um certo tipo de ordem, que é concebida pelo próprio ambiente, uma vez que você entra nesse ambiente, é como se você vestisse aquele papel, né, então, por isso que eu identifico como heterotopias alguns desses ambientes. Já na obra do Walter Ugumain, Máquinas de Fazer Espanhóis, a gente tem que o personagem, o protagonista, que é o Silva, ele inicia já dentro, né, de um espaço que seria heterotópico, que é no hospital, onde ele está ansiando pela melhora da sua esposa. Então, ele acredita que o hospital vai salvar a sua esposa, infelizmente, ela vem a falecer. E aí, ele acaba sendo deslocado da sua casa, onde era o seu espaço de conforto, para um asilo. Então, como a gente viu ali na própria descrição do Michel Foucault, ele coloca o asilo como uma heterotopia, né, porque é justamente um lugar, outro para onde a gente quer deslocar a velhice. Então, embora, chame-se até felicidade esse asilo, né, esse lar, embora ele tenha todo esse apelo de ser um lugar acolhedor, o Silva não gosta de estar lá, né, ele se sente oprimido, ele não quer seguir aquelas regras, então, aos poucos, aquele espaço, ele se mostra para ele distópico, né, embora até o final ali da obra, a gente vai vendo que ele vai se conformando com estar lá. Mas tem toda essa questão, né, desse apelo à heterotopia e essa questão do que que é o asilo, né, e como isso afeta esse personagem que é o Silva. então aqui a gente tem, quando a gente vai pensar nos contornos do insólito nessa obra, a gente tem outro ponto curioso que é, enquanto a utopia ela está lançando a gente lá para o imaginário, né, para fora da realidade, a distopia puxa a gente para a realidade de forma ali pesada, cruel, né, com toda a força que teria ali uma realidade mais opressora. e o insólito por sua vez ele fica ali no lusco-fusco, está ali meio que no meio termo entre os dois, né, porque justamente o insólito aparece quando tem um apagamento entre esse real e esse imaginário. Então até trouxe aqui o Ankeni Vale, né, o Vale da Estranheza, porque justamente existe aqui nesse experimento que foi realizado com o que que nos causa estranheza quando a coisa está ali muito próxima de parecer ser humano, mas não é um ser humano, aquilo nos causa uma estranheza absurda, como é o caso aqui de um cadáver, né, ou de um zumbi, mas mesmo quando a gente fala de bonecos de cera, ou mesmo robôs que são humanoides, eles começam a nos causar estranheza, porque embora pareça ser real, não é, e aquilo causa um certo incômodo, então isso é muito próximo da sensação também do infamiliar, do insólito, daquilo que causa essa angústia, um espanto, uma surpresa ali, incômoda, né, e aqui nessas obras que eu estou analisando, vai ser muitas vezes na presença da morte e até da, com alguma coisa ali em relação à máquina, que está surgindo essa evocação do insólito, dessa desestabilização do real, então aqui na máquina de José Kualzer, basicamente, esse protagonista, ele vai ter muitas ações robóticas, muito programadas, e isso nos causa uma certa estranheza, só que nesse caso é o contrário, porque ele é um ser humano, mas ele está com ações robotizadas, robóticas, frias, mais frias do que é de se esperar de ser humano, e isso nos causa estranheza, nos causa incômodo, né, então seria onde eu vejo que você está evocando o insólito aqui nessa obra, então, mesmo diante ali de crueldade da guerra, né, que é o ambiente que ele está vivendo, cadáveres na rua, né, e outros eventos externos que às vezes são muito absurdos, nada disso abala esse personagem, né, e aí é justamente esse incômodo dessa falta de empatia do personagem que vai desestabilizar o leitor. Já aqui na máquina de fazer espanhóis... Já estamos quase com 17 minutos. Ah, tá bom, vou acelerar. Já aqui, por sua vez, na máquina de fazer espanhóis, a gente tem justamente um confronto com a lucidez desse personagem Silva, e ele começa a apresentar alguns delírios, às vezes noturnos, e ali também quando ele está no leito de morte. Então, é nesses delírios que a gente vai ter esse apagamento, tá, entre a realidade e o imaginário, e que a gente também percebe esses contornos do insólito. Então, aqui eu deixei dois trechos aqui da máquina de fazer espanhóis, eu separei alguns trechos, depois quem tiver aí a curiosidade de ver, onde eu localizo justamente esse contato com a máquina e com a presença da morte, tá, e que vai evocar esses contornos do insólito. Então, aqui o Walser, ele tem a sua coleção de peças metálicas, e ele acaba em determinado momento furtando a fivela do cinto de um morto para encaixar nessas peças metálicas dele, né, e além disso, a gente tem ali diversos outros pontos, mas eu identifico como a degradação e a indiferença, essa presença de corpos mortos e solitários, esse contato íntimo que ele vai demonstrando com a máquina ao longo da narrativa, a sua própria robotização, introversão, e suas crises de identidade e incomunicabilidade desse personagem que vão promover esse contato com o insólito nessa narrativa. Já no caso do Valtero Gouman na Máquina de Fazer Espanhóis, esses delírios do Silva vão aparecer mais quando ele está dormindo, né, então, aqui tem também um trecho em que demonstra onde que aparece esse delírio, essa confusão, e aqui na proximidade da morte, ele também vai acabar desencadeando alguns eventos que vai fazer nós próprios como leitores questionarmos a realidade do Silva. Então, aqui ele diz que explica que durante a noite que ele teve, montaram ali uma máquina incrível sobre ele e essa máquina já estava a tirar o seu fascismo da cabeça, mas que ele já tinha tirado antes, ele ficou aterrorizado com aquilo, teve uma crise de consciência durante esse evento. então, fica aí também o chamado para esse trecho do livro. E aqui as características também que promovem esse contato com o insólido são então o delírio desse personagem, alterações de consciência, a presença da máquina e essa proximidade também da morte. Então, aqui então as referências utilizadas, tá, caso depois alguém queira consultar, e é isso, espero que, desculpem aí ter passado um pouco o tempo, espero que tenham gostado desse recorte. Muito obrigada. Amanda, obrigada a você, excelente apresentação também. E agora nós vamos chamar a Caroline Façanha do Santos Matias, o que o mundo de cabeça para baixo nos revela, o poder de Naomi Alderman. Muito bem-vinda, Caroline. Obrigada. Bom dia, pessoal, vou começar aqui, em função do tempo, tá bom? Bom, bom dia, meu nome é Carol Façanha, sou doutorando de literatura de língua inglesa da UERJ e também escritura de distopia como o professor Alexandre Mirelli já tinha mencionado e hoje eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa com essa fala o que o mundo de cabeça para baixo nos revela o poder de Naomi Alderman. Bem, já me apresentei, esse é o nosso resumo, vou começar falando um pouquinho da Naomi, ela é uma romancista e escritora de jogos inglesa e ela, para escrever este livro, ela contou com apoio e com a mentoria da Margaret Atwood, que é autora do conto da Aya. Esse livro recebeu o prêmio Bailey de ficção feminina em 2017 e foi lançado aqui no Brasil em 2018 pela editora Planeta Minotauro. Antes da gente começar a falar do livro, eu quero trazer também, como os meus colegas, um pouco dos conceitos de utopia e distopia, porque eu vou fazer um entrelaçar ao longo da minha fala. Então, primeiro, utopia, o termo cunhado por Thomas More em 1516, na celebração ficcional de uma navegação que haveria levado o marinheiro até uma ilha de república perfeita, ele pode se identificar tanto num lugar como lugar perfeito, uma sociedade idealizada. Só que aí, já uma primeira dica, o primeiro foreshare da nossa fala, que há escravidão nesse tal de paraíso. será que a utopia de uns vai patrocinar a distopia de muitos? Então, essa é uma pergunta que eu quero que a gente semeie hoje aqui para que a gente possa explorar um pouco mais. E uma lida superficial no romance da Naomi Alderman, do Poder, ele pode parecer uma mera visita ao mundo às avessas, porque nele, apesar de poderosas, as mulheres não estão exatamente fora do perigo. Pelo contrário, elas estão com um misterioso poder que faz com que elas consigam causar choque em outras pessoas, então dota elas de certas habilidades extraordinárias, mas também fazem, em contrapartida delas, um alvo ainda mais procurado. Então, no chamado Dia das Meninas, é um momento em que jovens ao redor do mundo recebem essa estranha capacidade de causar choques, e a trama é acordada e vai a proteger em primeiros momentos, um momento em que muitas delas estão sendo atacadas por padrastos ou atacadas por agressores, vai protegê-las no primeiro momento, mas também vai acarretar severas consequências. Então, a Roxy, que é uma das personagens e que tem um ponto de vista porque é um livro com múltiplo, múltiplo, pós, né, tem vários pontos de vista, ela é a primeira a manifestar trama e ela vai trazer já um dilema entre conhecimento e liberdade que vai irradiar para as outras personagens do romance, personagens que também contam com ponto de vista. É o caso da líder religiosa L, a política Margot, a esposa Tatiana, e até o único homem que é um ponto de vista que é o jornalista Tundi, né, e a Ali, no caso, a própria, essa religiosa que eu comentei, ela passa a ser fugitiva depois dela ter se defendido do padrasto, né, e a Roxy, ela também foge, só que ela continua confiando na família. Então, a gente vê que vai ter várias consequências com esse poder, elas não simplesmente se tornam poderosas e realmente elas se tornam, assim, imunes à violência. A Maggie, que é a política, vai ter a sua carreira questionada, inclusive por causa do poder, e a Tatiana, né, que era esposa de um político, vai precisar enfrentar os exércitos dos ex-maridos. E o mesmo Tundi, que é o jornalista masculino, ele quase será violentado enquanto escreve uma matéria. Então, assim, se a trama ajudou mulheres a se defenderem, ela definitivamente não operou uma mudança na visão daquele mundo, porque ainda tem raízes machistas, como a gente pode aferir nos xingamentos e nos planos de terroristas que a Deep Web ao longo do romance vai tentar fazer. Então, assim, o que esse livro começa já a deslocar de uma forma muito interessante é que se a utopia de poucos, né, é patrocinada pela distopia de muitos, quem que está na utopia e quem que vai estar na distopia nesse romance da Olderman? Então, a primeira coisa que eu quero trazer, e eu trouxe até uma tabelinha aqui para facilitar, é que na sociedade desse romance, quando a roda gira, as formas de tironeia não acabam, elas são renovadas, pois é possível perceber certa familiaridade entre os avisos, né, para que os homens não saiam na rua com medo de gangues de mulheres que agora começam a se formar, mulheres poderosas com esses poderes extraordinários, e ao mesmo tempo que já ocorre na realidade. Então, assim, nesse quadro eu trouxe na primeira coluna o que é usado para homens se defenderem de mulheres em um poder e o que é usado para mulheres se defenderem de homens na atualidade. Então, o tempo todo o livro, ele tem uma ironia muito interessante entre o que nós, leitores, que vivemos no mundo conhecemos enquanto violência de gênero e o quanto que vai ser considerado uma violência dentro do poder. Então, a gente vai ter, se a gente tem atualmente, né, sprays de pimenta em tempos modernos ou outras formas, né, de tentar se proteger. Mulheres podem se usar para se defenderem e em um poder a gente tem a popularização de meios defensivos que é um método paliativo de proteger homens do ataque de mulheres. se a gente tem, por exemplo, em anúncios, prometendo acabar com a ejaculação precoce, expandir o tempo de direção do pênis, oferecendo satisfação garantida, os mesmos termos são usados em anúncios prometendo expandir o poder de raios de mulheres em duração ou em alcance. Usado para mulheres se defenderem na atualidade, a gente, quando homens são aconselhados a andar em grupo, né, para não serem eletrocutados por gangues de mulheres, aqui está trocado, tá, gente, mas aqui seria, no nosso caso, quando mulheres são aconselhadas a andar em grupo mas não serem atacados por homens na rua, em um poder a gente tem homens sendo aconselhados a andar em grupo para não serem eletrocutados por gangues de mulheres abusadoras. E aí, ao investir nessa inversão e exibir a violência que as mulheres com poder também são capazes de exercer, a Alderman, ela está, na realidade, contribuindo com a emancipação desse grupo, né, uma vez que a falsa ideia de que mulheres são seres naturalmente passivos, bondosos e brandos ou mesmo incapazes de se vingarem, de reagirem à violência no mundo, né, igualmente violento, ajuda a desmistificar noções sagradas do feminino, auxiliando na emancipação das mesmas. Então, o senseiista e ficcionista inglesa, Virginia Woolf, ela já discorria sobre a necessidade de matar, de assassinar o anjo do lar, o que o poder nos indica é que sequer haviam asas ali em primeiro lugar. Se trocássemos de lugar com quem nos acossa, seríamos capazes de violências iguais que deriva em resposta não vem como um elogio, né, colocando mulheres como seres nos humaniza, rompendo com conceitos falsamente elogiosos que acabam custando um sistema de dois pesos e duas medidas, porque nessa estranha divisão entre feminino dócil e masculino agressivo, alguém acaba, alguém precisa servir de bom exemplo e candura para que o outro possa estabelecer domínio através da violência, a gente começa a ter a conexão entre utopia e distopia aqui. Então, trazendo um pouquinho da distopia e da estética do pesadelo, a gente tem um extremo da utopia, a distopia que foi cunhado tendo em vista o profixo grigo diz, significa algo ruim ou infeliz, empregado de forma inaugural pelo economista e filósofo John Stuart Mill, em aberta contraposição à utopia, e é dentro da ficção especulativa que a gente pode ver uma imagem da série Conto da Aia, que é uma adaptação do livro da Margaret Atwood, a gente vê que o conceito de distopia se estabeleceu como a base para a imaginação de mundos poucos desejáveis, né, em cima, dito por que é professora de história de Harvard e também escritora do The New York, que distopias emitem alertas e são mais céticas quanto as ideias de progresso na sociedade. E aí, aqui eu quero trazer também uma matéria do The Garden que eu acho bem interessante, que vai falar especificamente sobre distopias feministas, tá? Se a utopia é a narrativa daqueles que exercem algum poder na sua realidade a ponto de estabelecer uma ordem estática nessa sociedade, uma ordem que os privilegia, né, dando a sensação de que aquele é um paraíso, a distopia é a história dos vencidos, dos partidos pela ordem que beneficia poucos, daqueles que deveriam se dobrar pelo poder estar instaurado, mas que resistem. A distopia em suma, diferente de outras narrativas que podem focar em personagens de categoria de poder, é a história dos oprimidos. A história da distopia é daqueles que sentem o medo, não daqueles que o exercem em primeiro lugar, não é o lugar do conquistador, sim, o que foi conquistado e que se rebela diante da terrível estática que se gerou. Entre a utopia e a distopia, a gente logo percebe que na segunda, para que o paraíso seja alcançado, alguém está pagando o preço, né, para que poucos vivam a utopia, alguém vivencia para tal circunstância distópica. Que a gente tem um pouco dessa matéria do The Guardian Can Never End in Nightmare, Why Feminist Distopia Must Stop Touching Woman, que seria um pesadelo sem fim, porque as distopias feministas deveriam parar de torturar mulheres, peguei aqui uma partezinha, está no The Guardian. Então, assim, sendo assim, não deveria ser surpresa o alcance que a distopia, e particularmente a distopia feminista encontrou no cenário, né, mundial, porque numa sociedade machista e misógena em que a disparidade salarial é apenas uma das pautas a serem buscadas, são essas personagens oprimidas diariamente, né. No entanto, o que eu queria trazer também com esse, com esse artigo que eu acho que vale a leitura integral, é porque o que basicamente ele está falando é que fazer o chamado a consciência, né, desse grupo está sendo um mero acariciar de cicatrizes. Há cada vez um aumento do sofrimento que essas personagens femininas passam em histórias de distopias feministas e que chamam a consciência de um problema que acontece, porém, ele não organiza soluções, ações, ou acaba escapando do que parece ser um acariciar de cicatriz, né, de uma velha dor já conhecida. E aqui eu vou trazer um contraponto a esse também, esse argumento do The Guardian. Antes disso, eu quero trazer algumas distopias feministas que vocês talvez conheçam ou não, então, todas aqui são as, são as premissas dessas distopias, a gente tem o The Water Cure, se a masculinidade fosse literalmente tóxica, a gente tem se as meninas ganhassem a prioridade de causar choques, como já é o poder, a gente tem se as mulheres pudessem falar 100 palavras por dia, que é o caso de Vox, a gente tem se a Isaia se tornassem propriedade do governo, como a gente já tem no Cundaya, a gente tem se a obsessão por juventude fosse o maior risco para órfãs resgatadas, que é o caso do filme Level 16, que também está aqui, se jovens ficam e as problemáticas pudessem ser substituídas, que é o caso de Paradise Hills, que também é um filme aqui não tão conhecido, mas também é uma distopia, a gente tem donas de casa mal-arrumada escorrem sem risco de vida, esse é uma noveleta que eu mesma escrevi, seguindo esse gênero, e a gente tem grávidas ficassem sob custódia do Estado, Future Home of the Living God, e se a pedofilia fosse a norma, e a gente tem o Silêncio das Filhas, que recentemente foi publicado pela Roco, inclusive, não sei se é possível, mas se vocês quiserem que eu envie essa apresentação, em cada uma dessas linhas, a gente tem direto para o link desse material, completo, para que vocês possam, enfim, fazerem a leitura integral, ou assistirem o filme, se vocês tiverem interesse. No caso de O Poder, como que a gente foge do que o Guardian fala, que seria acariciar da cicatriz, aqui estou citando já o próprio artigo. É gratificante entrar em um mundo onde mulheres podem subestimar homens com a tranquila autoridade de serem temidas, e as inversões do romance são deliciosamente reveladoras sobre os padrões masculinos da nossa própria sociedade, como aquele próprio quadro que eu trouxe aqui. É engraçado ler uma mulher dominante e dizer para um homem cubado que a sua ideia de mundo dominado por mulheres certamente seria mais gentil, mais atencioso, será que eu uso dizer mais sexy do que este em que vivemos. E aí aqui, eu estou explicando o que acontece logo no início do livro, quando eu forjar toda a ideia da narrativa, um romance histórico, toda a história do poder teria sido criada por um personagem fictício chamado Neil Adam Armand, que é um anagrama da própria Alderman, isso é interessante. a gente vê uma história dentro de outra história e para nossa surpresa, esse jovem escritor, ele vive o matriarcado, ele tenta pensar na história do seu mundo caso um dia não fossem as mulheres a comandar e a resposta que ele vai receber dessa editora bastante dominante é de que vai gostar de ler esse mundo dominado por mulheres, que eu te confio que seria um mundo mais bondoso, delicado e sexo que o comandado por mulheres atualmente, mundo dominado por homens, que seria um mundo melhor, ou mais bondoso, delicado e sexo do que o comandado por mulheres, uma afirmação que ironicamente a gente poderia ouvir hoje, tendo as partes invertidas. Então, a potência da manobra da autora reside nessa fiada ironia, fazendo do livro em si um elemento da narrativa com capacidade de revelar, a partir de situações contrárias à nossa realidade, o próprio absurdo do tempo em que vivemos. Esta inversão fica mais óbvia ao seguirmos o passo de Thund, que é o único personagem masculino que conta com um ponto de vista no romance, nos permitindo mergulhar nos pensamentos e emoções de um homem que, tendo vivido, tendo tido toda a sua vida em um mundo patriarcal, nada diferente do nosso, se vê em outra posição do poder. Ainda de acordo com o artigo do The Guardian, nesse momento que o Thund descreve o que é ser o sexo inferior, que a tensidade dessa inversão acaba nos acertando, pois é chocante ouvir essas palavras na boca de um homem. Apenas quando se observa um homem sendo tratado por mulher, é que se entende como estamos distantes da noção radical de que mulheres são pessoas. E ainda assim, o poder não é exatamente um manifesto por mudança. A partir de um extrato do livro religioso desse futuro matriarcado, o livro de Eva, está escrito a forma do poder é sempre a mesma. Quando homens têm poder, eles usam contra as mulheres. Quando as mulheres têm poder, elas usam contra os homens. A possibilidade de uma sociedade que não é definida por sexo e classe é uma impossibilidade aqui. E aqui eu quero trazer também um contraponto que vale dizer que o romance de Alderman foi escrito e publicado em um mundo patriarcal, dialogando diretamente com as dinâmicas dessa realidade, e parte da sua força ela reside justamente no contraste espelhado entre a violência que é fora das páginas e aquela que está ironizada nos capítulos desse matriarcado dominante. Outro ponto que eu acho interessante aqui é que a trama, que é esse poder que essas mulheres têm de dar choque nas pessoas, foi recebido pelos personagens do romance em um momento de extremo perigo em um mundo violento para as mulheres que habitavam ali. Seria possível que a forma do poder não se tornasse, afinal, tão violenta se as mulheres não tivessem conhecido a tirania e a agressividade que marcaram os primeiros momentos de suas transformações? Será que o sistema de sexo que separou a sociedade masculina e feminina já não estava em curso antes que as personagens desenvolvessem a trama e quando elas ainda estavam lidando com os efeitos desse sistema, depois elas ganharam poder? Então, afinal, ainda imperavam nas páginas de Deep Web, nos ataques terroristas que os homens organizavam dentro do livro, visões profundamente machistas com os mesmos desejos de dominação sexual do período anterior à instalação do matriarcado. Como teria sido essa história e o que teria acontecido sem um rastro da violência perpetrada, não é possível saber. Mas eu vou arriscar dizer aqui que é justamente porque o poder não incide em saídas fáceis e uma docilização do feminino vítima que ele pode sim ser um manifesto da mudança desde que saibamos separar o que é realidade e o que é ficção. Um dos maiores ganhos da jornada do livro está justamente em não subestimar suas personagens femininas em seus arcos de corrupção, redenção ou destruição. Ao mostrar mulheres errando sobre a citação de domínio e de tironia sobre o outro, o romance está na realidade ajudando a retirar a manutenção de espaço despótico e bastante familiar a nós, o pedestal irretocável da figura incorruptível do anjo do lar, da mulher doméstica, do doce feminino que seja com poder seja sob ameaça, permanece estática. Mas a pergunta que vai resistir aqui afinal é o que permanece estático quando está sob o risco de ser destruído? Um objeto? O que um sujeito, um sujeito político faz é precisamente o que o personagem de distopia costuma fazer, se libertar e fugir de uma imagem estática da sociedade, onde ele poderia simplesmente aceitar o destino de pagar em sua própria distopia uma disposição utópica para que outros vivenciem. Então, nesse sentido, poder ele rejeita a imagem da mulher pacificadora que tudo sofre e nada reage para personagens femininas ativas que por vezes são violentas e vingativas e usam suas forças, sejam elas quais forem, para lutarem por um espaço diferente daquele idealizado para seus corpos. Esse rasgado de jaulas ele não vai ser sereno ou pacífico e tampouco deve ser visto sem a distância entre a ficção e a realidade. O manifesto da mudança que está nos livros não está nos livros na forma literal. tão pouco reside em supor que o que deveríamos fazer é adquirir uma espécie de poder para dominar quem nos domina. O que, na realidade, livros como o de Aldemã estão fazendo numa sociedade que historicamente menosprezou mulheres e personagens femininos é olhe para mim olhe de verdade eu não sou um espelho que reflete a sua imagem duas vezes se me derem garras eu também posso arranhar se me derem dentes eu também sem morder eu não sou a imagem de um anjo cangelado no tempo eu sou um sujeito político que exerce o seu fazer no mundo e se essas categorias que norteiam esse mundo fossem subitamente desligadas seja por um tempo maior como em poder seja por uma madrugada como em Mulheres Empolhadas de Patrícia Mello você talvez se surpreendesse com que eu viesse a me tornar quando eu viesse a me tornar o que sempre fui um sujeito e não um objeto é isso pessoal não sei como estamos com o tempo obrigada Caroline pela excelente apresentação e agora a fala fica com o professor Flávio e a professora Marisa para a condução obrigada Carol obrigada a todos e todas que fizeram suas apresentações hoje aqui vocês estão me escutando minha voz está quase sumindo mas eu estou por aqui ainda estamos eu queria lançar uma questão foram excelentes apresentações nessa manhã acho que abrimos nosso simpósio de uma maneira assim fantástica esse é meu neto de uma maneira fantástica e eu quero lançar uma questão para vocês que foi dita pela Carol será que a utopia de uns vai gerar a distopia de muitos é uma coisa que eu sempre digo nos meus textos em que eu trato da distopia é que a noção de distopia e de utopia depende do sujeito que que anuncia quer dizer utopia para quem distopia para quem porque na própria utopia do humor a gente vê escravos será que aquela era uma utopia para escravos então eu queria que vocês que apresentaram mediante seus objetos de estudo falassem um pouquinho sobre isso sobre essa é é essa fala da Carol será que a utopia de uns vai gerar a distopia de muitos lança aí a questão bom deixa eu começar então aqui realmente mais uma vez parabéns às apresentações tá gente é sempre muito interessante ver novas pesquisas surgindo tem sempre muita coisa para a gente conhecer né no Fantástico mas sendo o objetivo Marisa para dar tempo para todo mundo falar particularmente eu acredito de que toda utopia inevitavelmente já traz a semente da distopia tá nesse aspecto eu até me alinho aí com o que a Carol comentou no aspecto de que é utopia para quem é o lugar bom para quem né você citou o Thomas More mas desde a primeira né desde o primeiro projeto utópico desde lá do Platão a gente já vê muito bem isso basta lembrar qual é o lugar do poeta do artista na sociedade perfeita do Platão né a questão é de que o ser humano particularmente eu acredito nisso o ser humano tem uma inevitável tendência a oprimir o próximo independente da natureza dependendo da circunstância em que ele se encontra Carol citou vários casos aí de estopias de mulheres né oprimindo sendo oprimidas também isso tem esse mesmo exercício também com com negros o que aconteceria inclusive teve uma série recente que passou não vou lembrar onde passou mas imagina isso se os negros estivessem no poder né ou seja o que a gente observa é uma reprodução das mesmas práticas por quê? porque inerente eu não venho ao caso chega a ser biológico inerente ao ser humano oprimir o próximo né uma vez que você dê poder a ele mesmo que ele esteja cercado de boas intenções mas a gente cai no coletivo de boas intenções o inferno está cheio tá então toda utopia todo todas elas sempre inevitavelmente vão acabar na distopia quando implantadas porque vamos lembrar que etimologicamente a própria utopia já diz que é o sonho lugar bom e não encontrar lugar algum por isso que a utopia sobrevive principalmente entre a juventude quanto o sonho e quando ela quando ela é efetivada ela sai da história né aliás ela entra na história e pronto ela começa a sofrer os efeitos né e aí vem a natureza humana tá então é isso eu não sou uma nesse aspecto eu sou pessimista vamos dizer assim eu não acredito em utopias obrigada Alex vou agora também aproveitar e comentar rapidamente eu concordo aí com a fala do professor Alex e sim eu acho que não tem como a gente fugir infelizmente e é até por isso que eu acredito que as utopias elas não vinguem né porque não tem como você atender aí ao interesse de todos ao mesmo tempo tanto que no próprio estudo que eu apresentei lá dos roedores do universo 25 em pouco tempo ali o que era pra ser um paraíso pra todos aqueles roedores se transformou no inferno porque pra alguns ratos ali dominantes que conseguiram se adaptar melhor ficou bom né e pra todos os outros estava ruim então até no próprio livro do do Valtero Gouman né na máquina de fazer espanhóis o protagonista ele é mandado pra um asilo né então talvez pra família dele aquilo fosse bom né até não por se livrar dele mas por achar que lá era um lugar melhor nesse caso a heterotopia porque é um lugar real né mas porque ali estaria tudo bem estaria cuidado estaria enfim né com a saúde ali sendo vigiada mas pra ele não pra ele estava horrível estar lá né pra ele e pra outros personagens que a gente vai acompanhando também embora é claro ele vá se transformando aí ao longo desse contato mas não era o que ele decidiria por si próprio e já na máquina de Josef Walser o que a gente vê é que o ambiente já é distópico então o personagem Walser já está vivendo essa distopia mas essa distopia é em prol de que alguns estejam vivendo uma utopia né então aqui a gente tem os grandes conglomerados os donos dessas indústrias que estão promovendo essas guerras em nome de algo que lhes favorece mas que não está favorecendo os demais então eu corroboro com esse entendimento de que de fato a utopia de uns é a distopia de outros obrigada Amanda imagina obrigada Carol Flávio Flávio estava se manifestando aqui no bate-papo você não quer falar um pouco Flávio? não eu estava colocando eu concordo com o que está se dizendo como um todo eu estava só colocando algumas observações que me parecem questionáveis discutíveis eu não vou nem discutir se toda se toda a utopia ou se ou se acabam se configurando adiante como distopia mas me parece que a utopia e a distopia dependem muito do sujeito eu e do objeto outro que vem e que são vistos no espaço do utópico e do distópico dependem muito de relações cronotópicas em que essa posição de expressar ou de esperar ou de configurar uma utopia ou uma distopia se coloque eu fui inevitável que eu me lembrasse de cara do próprio conceito de meta empírico para ficar no universo do Fantástico o que é visto como meta empírico deixa de ser daqui a pouco numa relação um pouco cíclica como o próprio Furtado coloca na corrente da sua obra e mais me evitava ainda durante a fala da Amanda foi transbordar a discussão do Fantástico e pensar no Animal Farm do George Waring em que aquela sociedade utópica para uns vai ser uma sociedade absolutamente distópica para outros e virando num processo de desgraça eu não consigo ficar pensando sempre utopia e distopia nesse cenário restritivo do que a gente possa pensar de ficção fantasiosa a ficção fantástica a ficção eu acho que está para muito mais que isso e é inevitável que se veja a partir do momento e do lugar o que envolve obviamente o sujeito da emissão era um pouco isso que eu estava eu estava mais aqui era matutando e refletindo e compartilhando das minhas reflexões vou comentar também obrigada Amanda Alexander e Flávio concordo Flávio acho que é possível pensar não num cenário tão restritivo e trazer isso para realmente outros debates inclusive no nosso dia a dia se a utopia de um chão está patrocinando a utopia de muitos principalmente no momento que a publicidade ela é tão boa em vender utopias e não só publicidade políticos também então assim eu acho que é trazer essa discussão para fora e é algo que enfim me vem como pesquisadora e me vem como como escritora então por exemplo não esqueça que foi o que o Alexander falou muitas vezes a pesquisa acaba entrando na minha escrita ficcional a escrita ficcional por vezes acaba entrando na minha pesquisa acho que vocês perceberam na minha fala e o que algo que me incomodava em algumas distopias jovens porque não esqueça é voltado para jovens era uma certa glorificação dos rebeldes e de que os rebeldes conseguiam num cenário extremamente restritivo num cenário em que os recursos né estavam todos nessa sociedade nessa pequena sociedade que dominava essa galera que dominava e que os rebeldes pudessem se dar o luxo de ficarem numa espécie de pedestal moral mas como que eles sobreviviam de onde que vinham as armas ou as jaquetas de cores a gente está falando de obras mais religianas em que trabalha com certos figurinos assim que vão se repetindo nos rebeldes então assim isso era uma coisa que me incomodava o fato dos rebeldes não terem autocrítica em algumas distopias sabe e aí eu acho que é uma discussão que eu tento ter tipo pensando em coisas que me incomodam que eu acho que às vezes enfim acabam gerando dois pesos duas medidas como eu falei ou acabam gerando enfim noções um pouco redutoras e tentando transformar isso em uma nova reflexão e só para encerrar eu acho que o poder da Naomi Olderman ele é um livro que pode ser encarado assim de uma forma tem gente que não gosta desse livro tem resenhas nesse livro que veem o livro como um desfavor inclusive ao feminismo de que ele é muito simples no sentido que ele só fala que então não há uma possibilidade de justiça entre gênero porque a mulher também vai tentar agora dominar o homem mas eu vejo que se ela tentasse fazer com que as mulheres fossem incorruptíveis ou elas de alguma maneira tivessem acima de imperfeições muito humanas a gente ainda estaria trazendo aquela noção de que elas deveriam abraçar tudo e elas poderiam acima dos homens terem uma capacidade moral acima e geralmente isso é uma forma muito elogiosa e às vezes até sofisticada de fazer com que a pessoa continue sendo um objeto ou continue estando num local que é desfavorável então é um elogio muito complicado né da pessoa que é boa que é bondosa ou que enfim é branda é um mundo mais delicado mas assim quem é que paga o preço dessa delicadeza é isso só para poder complementar a questão que a Carol só rapidamente só para complementar a questão que a Carol colocou é só para lembrar gente que por exemplo não apenas no universo fantástico mas quando a cor púrpura foi lançada no começo dos anos 80 também isso Walker sofreu por conta dessas críticas da mesma linha que a Carol está comentando de que o livro é um desserviço a comunidade negra por conta de mostrar que o negro é violento mas aquela questão de qual perspectiva a gente está tomando para as mulheres negras na época que o livro foi colocado da crítica ali da Walker também ali vivia uma distopia não apenas que vinha dos brancos hegemônico mas também dentro de casa ali em relação ao patriarcado então sempre vai haver umas questões essas questões de qual nível que a gente está falando por isso que eu falei o problema das utopias é que na minha perspectiva é idealizar o ser humano idealizar o ser humano quando na verdade na minha perspectiva sempre destacando isso gente o ser humano inevitavelmente ele está sempre pautado a seguir uma programação uma programação biológica de que é um ser preconceituoso é um ser xenofóbico é um ser o que a gente tem que fazer sempre é uma coisa que eu sempre falo essas questões a gente tem que exercer a nossa civilização sempre para poder ir além superar esse rastro essa herança biológica de enxergar o outro como o outro isso vale para todas as questões para as mulheres para as negras para a comunidade LGBT que aí a mais porque senão a gente cai a gente se a gente for e a gente vê muito isso no Brasil sem seguir o normal sem pensar a gente cai na humanidade a gente cai na nossa natureza primordial então é sempre um exercício é sempre uma atividade que o ser humano inevitavelmente ele sempre vai excluir marginalizar o que é diferente dele e aí esse diferente dele depende sempre de quem está no poder é sempre a gente tentar se colocar no lugar do outro né Alex sim mais alguém quer falar sobre essa questão e é claro podem falar sobre outras questões que foram suscitadas com as apresentações ninguém falando na apresentação eu vou dizer que eu fiquei muito feliz em ouvir o Alex eu vou fazer uma meio crítica eu estive agora participando de um evento em Torino e me fizeram algumas perguntas e o livro que o Alex citou o rapaz que que soube disse que ia me mandar só que eu não estou no Brasil e eu pedi que ele me mandasse o PDF e disse que eu não podia fazê-lo portanto como eu não li eu acabei ficando um pouco perdido até eu pedi que ele me mandasse para a gente fazer uma resenha atrás do Jões e foram feitas algumas perguntas sobre como que esse fantástico Lato Celso e muito particularmente a ficção científica que está em moda que está no auge compra no Brasil ou vem comprando no Brasil uma crítica social uma crítica política eu tive que dizer que eu não conhecia e a fala do Alex particularmente citando o livro do Insólito me trouxe a informação de que o livro do menino está assim eu estou querendo ler para ver como é que está assim e já dando um toque no Alex em que curte ficção científica a Universidade de Alcalá na Espanha vai promover ano que vem em junho um congresso internacional ali um congresso internacional que vem acontecendo na Espanha dedicado à ficção científica né e o que eu percebi em Torino falando de fantástico mas em que a ficção científica esteve presente o tempo todo na sala de praticamente todos é que o momento não é um momento da literatura então é o momento do cinema e de Roma que eu estou ali no Futebol a Roma procurei o Márcio Markendorf para conversar com ele que ele é mais da área de cinema dizia Márcio você está por cima da carne seca de cada 20 apresentações que algumas pessoas apresentaram duas vezes ainda que houvesse em torno de 70 pessoas só porque havia mesas redondas mesas de rebate mesas de conferência mesas de comunicação de cada 20 apresentações 19 tinham cinema tinham filmes como corpos a ser discutidos a ser apresentados o próprio Davi Roas fez isso Ana Bocucci fez isso Teresa Peliça fez isso e aí eu estou em Roma dedicada com o lançamento do filme Carro Rei que eu estou desesperado tentando adquirir fazendo contato com a produtora com a distribuora que eu distribuí que é Aroma Filmes para ver se porque parece que é um filme brasileiro ambientado em Caruaru que o ator que faz a personagem principal é o Matheus Mastergal e que dialoga com toda uma tradição de filmes de ficção científica ambientada no Brasil quem tiver já com a expectativa financeira dispositiva de pensar ano que vem em junho em Alcalá deve ser o boom nesse universo não é o latino na península ibérica na Espanha em torno da ficção científica e pelo que eu vi Peru Chile México Costa Rica que eram países que estavam na Argentina a Argentina um pouco menos a Argentina mais a literatura mesmo mas os outros que estavam representados lá no Congresso nesses países Uruguai Costa Rica Peru México Chile a questão do cinema está bombando nesse nosso universo do feudo fantástico da ficção científica e a ficção científica tem sufocado sobre a maneira aquele conceito mais baseado de fantástico que a gente trouxe lá de uma visão todoroviana primeiro um pouco para fazer propaganda contar porque eu acho que a gente nesses congressos nesses encontros tem mais é que compartilhar essas informações até porque eu vi que perpassou a fala da turma de hoje era um pouco isso e para parabenizar meus três colegas que falaram junto comigo ok obrigada Flávio é o Marisa posso vou botar posso botar aqui no chat vou botar aqui no chat lá o link lá do canal lá onde a gente quiser ver essas essas doideiras aqui que a gente está tem live lá tem live com o Ricardo vou botar aqui tem diversos diferentes temas para quem não conhece ainda eu faço trabalho de divulgação literária divulgação do Fantástico valorização do Fantástico Nacional explicar também para quem pesquisa para quem está começando a pesquisar para quem está quem quer escrever literatura fantástica então está aí o link lá do Fantástico Curso tá bom obrigado aí Marisa nós é que agradecemos abro o espaço aqui mais alguém quer falar o Ricardo tem um carinho ali não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa eu vou lançar aqui para para todos acho que a gente tem mais um tempinho né Marisa e Flávio temos bom parabéns aí por todas as apresentações né quero agradecer também muito a você Marisa e ao Flávio pela oportunidade que estão nos dando aí em terem aberto esse simpósio para que a gente possa dividir as nossas leituras as nossas pesquisas sobre o insólito então vocês nos presenteiam né eu fico muito grato com isso eu queria lançar aí até para o Alexander para todos aí que se manifestaram uma questão o Alexander talvez não saiba mas eu fui orientador do Oscar Nestares no doutorado ele acabou recentemente a pesquisa dele foi um trabalho muito bonito sobre as narrativas de horror no Brasil ele faz um percurso muito significativo desde ali da do do romantismo até a contemporaneidade e durante toda a pesquisa porque o Oscar mergulha fundo nesse universo das narrativas distópicas das narrativas de horror enfim dos cyber dos punks enfim e eu sempre discutia muito com o Oscar né uma discussão muito salutar diga-se de passagem a respeito de uma questão que sempre acaba incomodando um pouquinho que é às vezes um certo distanciamento que a gente observa em termos de requinte de enunciação né ou um labor né vamos dizer assim mais literário em muitas dessas narrativas que vem aí nessa série né e como você acompanha muito o Alexander e aí os outros colegas que estão pesquisando o tema esses modos de construção literária ou gêneros gostaria que vocês falassem um pouquinho né se possível se eu estou sendo muito conservador né em ter ainda um pouco esse paradigma de uma entre aspas uma alta literatura que muitas vezes a gente não encontra na composição né na estruturação dessas obras porque elas ou se repetem muito ou ou elas vão ali mergulhar demais ali em questões muito temáticas em células temáticas que vão ali se multiplicando né de uma obra para outra e perdem um pouco esse trabalho ali de requinte de arquitetura né literária ou então assim eu deixo aí para vocês essa essa questão pode ser eu sei que é claro desculpe a generalização minha né mas eu estou falando assim mais em linhas gerais acho que o Alex que vem acompanhando de perto é o Alex acompanha demais isso essas nossas produções acho que a gente abre a palavra para ele né Alex pois é o Ricardo primeiramente parabéns aí pelo Oscar menino bom excelente o Oscar já participou de umas quatro circulares lá no canal eu sempre brinco com ele que toda vez que ele está lá aparece a pergunta no chat qual é a diferença entre terror e horror o Oscar vai aparecer essa pergunta aí para tu tá mas Ricardo as suas impressões ainda não estão totalmente superadas tá sim ainda tem muito isso eu falo ainda Ricardo porque está mudando está mudando rapidamente tá a gente ainda tem muito a gente já tem muita influência eu até falo isso no ativo que eu falei sobre a quarta onda a gente ainda tem muito essa influência externa no terror por exemplo a gente tem muita influência do Lovercraft de Stephen King na ficção científica a gente tem muitos modelos exteriores mas está mudando rapidamente tá sim aí aqui eu faço as palavras do Theodore Sturgeon lá da ficção científica de que 90% do que do que se escreve da ficção científica é lixo mas isso serve para o meu entender isso serve para tudo que é literatura mas tem muita coisa boa tem muita experimentação que convido inclusive a conhecer esse próprio livro do Pantocrato do Ricardo muito excelente é uma prosa madura com experimentações com experimentações de estrutura de linguagem então fica fica a dica tá é mas tem bastante coisa hoje em dia principalmente que a gente vai tentando principalmente uma contemplação de uma matéria mais nacional tá de experiência não é apenas antes até 2015 o Fantasma Nacional tinha muito assim uma questão de se enxergar como global de que os problemas daqui também são problemas universais então você não tinha uma certa eu falo em termos de experimentações uma certa brasilidade né mas o que vem se observando é que cada vez mais esse nacional vem entrando em formas diversas de celebrações de culturas específicas só o Nordeste por exemplo o Nordeste tem uma pluralidade de produção do Fantástico não é uma coisa única cada estado é uma cultura né no Norte no Centro-Oeste também tá e claro o próprio Oscar é um exemplo disso né ele ele já conseguiu superar essas questões do dessa tradição do horror para contemplar ao mesmo tempo temas menos universais menos universais mas que que calam fundo na em ansiedades que a gente tá vivendo no século no século XXI né a coisa e foi até numa live lá pra falar sobre isso né porque que o IRD por exemplo tá tão em voga no século XXI tem uma razão de ser existe uma explicação porque o Lovecraft tá tão em moda hoje né é por conta justamente dessa ansiedade que a gente tá vivendo no século XXI mas Ricardo abre seu coração se convido abre seu coração porque tem muita tem muita coisa boa muita peneira tem uma eu imagino que tem assim o que acaba acontecendo muitas vezes nem usei a palavra aqui que eu não gosto mas parece uma massificação sabe de é literatura que que fica repetidamente né trabalhando ali como eu chamei há pouco de células temáticas e e claro isso acontece com muitas tendências não é algo exclusivo aí disso não é mas não sei ou a gente tá um pouco mais velho já e e fica e fica cansado né e quer ali o requinte né quer o quer o labor ali talvez por isso que a gente ainda trabalha tanto o Murilo né pelo cuidado ali da da forma né da dos procedimentos de construção que muitas vezes essas essas perdoem aí o termo né literatura não desenvolvem porque vai ali numa avalanche de títulos né e esse trabalho mais cuidadoso com o literário fica a dever né eu sinto muito antes de passar a palavra para o Flávio só para te convidar conheço também principalmente um escritório chamado Luiz Braz obrigado aí pela Luiz Braz depois te passo aí a gente troca aí troca as figurinhas aí maravilha e eu te passo tem uma tem uma playlist lá no canal chamada cortes lançamentos fantásticos onde eu falo dos lançamentos joias nacionais né aí mas tem lá conheça a obra do Nelson de Veira que também assina como Luiz Braz e tem obras que vai ao encontro que você quer né literatura mais experimental fantástica mais experimental conheça também são obras que aí publica pela editora Patoar dá uma olhada aí desculpa Flávio tomar aí obrigado passar para o Flávio tá Flávio antes de passar para o Flávio Flávio me permite acho que é isso que o Alex acaba de dizer em todo momento a gente tem é claro que hoje parece que muito mais uma turbulência de obras muitas obras não atendem a uma certa experimentação da palavra né mas algumas sim né a gente vê escritores aí atentando para para esse para isso que há de isso que define a literatura né que é a própria experimentação da palavra Flávio com você na verdade o que eu pensava disso eu escrevi ali eu vou tratar de uma outra coisa que o Ricardo invocou Rubião Murilo e eu estava tentando falar com o Marinho esses dias ainda com dificuldade de falar para as questões de saúde e demais eu fui surpreendido e estou esperando como é que isso avança para conversar com a Silvia ou o Ricardo e eu vou contar por quê eu dividi a mesa duas mesas diferentes uma mesa sobre a questão do fantástico o absenso na literatura e bíblica dividi com a professora da Universidade do México da irmã que tem feito uma série de atividades internacionais vindo por da Virroas com a tutela e tudo mais e depois estive com ela numa outra mesa específica sobre a questão de como o fantástico resolvia situações também muito especificamente em relação às ditaduras em relação aos colombianos acabei tendo que citar nas duas mesas Rubiano o xixu comigo que era o único autor que ela depois fomos conversar lá na fora que ela me chamou ela disse que ela tem agora uma cátedra não sei o que e que o único autor que ela tem conseguido trabalhar é Rubiano e que tem que trabalhar em português como que Rubiano tem nenhuma tradução em um espírito de um gulantão fizemos uma revenda no passado por acaso a Silvia inclusive que é a Silvia contei a Silvia se queixou de que não há nem tradução para a minha edição portuguesa do Rubião a Silvia particularmente me pediu para fazer um link com Portugal eu disse que estava difícil essa questão desse link com Portugal mas se eu não tenho esse link com Portugal nem me desaventou com um verso espônico ela disse olha não tinha nós temos agora assim a sábado de não sei o que não sei o que não sei o que ela falou um monte de coisa que eu guardei tudo eu estou presidindo eu gostaria que a gente pensasse num projeto eu vi a sua tradução do livro da Rosalba a partir do espanhol e do português eu gostaria muito que a gente pensasse nisso eu disse olha então vamos conversar vamos conversar dependendo de que proposta você tenha eu faço link com a Silvia e a gente pode pensar efetivamente em traduzir o Rubião e publicar o Rubião nesse país porque o México tem radiado essa questão do fantástico para toda a América hispânica o México tem sido um ponto profundo de radiação para toda a América hispânica desde do norte até o mais extremo sul isso é até uma verdade e de certa maneira um diálogo muito grande com a própria hispânica aí eu saí de lá numa animação só que eu acabei pegando Covid no evento e acho que peguei Covid dela porque ela teve também testou positivo e foi com ela que eu tive a maior parte do tempo e cerca de 15% das pessoas que estavam nesse evento em torno de 100 pessoas pegaram Covid e eu mandei uma mensagem para ela não tive retorno ainda mas é bem possível que Rubião seja alçado ao autor brasileiro fantástico produzido pela língua espanhola e difundido a partir de um fundo não sei o que não sei o que é que a Universidade Autônoma do México tem agora para fazer isso eu estava querendo esses dias conversar com ele uma maravilha eu estou assim numa alegria claro por enquanto é só alegria porque eu não tenho ainda a continuidade desse contato a Carol levantou a mão obrigada Flávio obrigada Ricardo pela pergunta gosto muito do Oscar já pude trabalhar com ele no artigo da Galileu falando sobre estupir horror ele teve a bondade de ler o livro numa pesquisa no grupo da UFMG foi um leitor muito generoso e assim o que eu gostaria de responder é como pesquisadora mas também como escritora sabe eu vejo o seguinte é uma discussão muito interessante muito densa em que às vezes eu me sinto no limbo para te falar a verdade porque sou pesquisadora de literatura e muitas vezes é obviamente vocês sabem como é que está a situação no Brasil atualmente então eu não tenho bolsa eu mesma financia minha pesquisa são muitos sacrifícios que não só eu mas muitos pesquisadores e pesquisadores se colocam ainda mais pesquisadores que também são escritoras porque às vezes isso vai acarretar uma jornada tripla e é uma escolha nossa tá é óbvio eu não estou aqui para chorar porque ainda é uma escolha nossa mas o que eu percebo existe às vezes uma polarização entre escritores independentes porque com a Amazon não só existe um problema entre repasse de dinheiro da Amazon com editoras que é muito ruim muito prejudicial às vezes para a indústria do livro mas a gente também tem agora com a Amazon uma facilidade que todo mundo pode publicar e pode colocar nas suas histórias e existe na internet que eu acho que foi exacerbado com a pandemia de dois anos uma horizontalidade assim de conhecimento de literatura de escrita que eu não acho que é tão geracional quando você fala assim será que eu estou ficando sei lá, velho será que eu estou ficando uma geração assim estou ficando um pouco conservador não acho eu também passo por alguns assim fico perplexa com algumas coisas que eu vejo porque me parece que o valor comercial até na Bienal que eu fui recentemente o valor comercial acaba fazendo um suco que não tem conteúdo você exprime não tem nada para além do valor estético mas conteúdo mesmo parece que repete a fórmula eu tinha citado que quando eu fui tentar fazer não esqueça foi de tentar trabalhar essa falsa idolatria dos rebeldes e eu percebi isso até com os meus leitores porque eu fui fazer um teste separando lá entre os pacifistas os rebeldes e os corpistas que são quem enfim uma sociedade com que o luto é proibido então trazer essa discussão e eu percebi que nos testes as pessoas eram muito entravam muito na questão não, eu quero ser rebelde eu quero ser rebelde eu sou rebelde e não havia uma reflexão por trás o trabalho que eu fiz de formiguinha e de uma pessoa que está começando a escrever que está começando a publicar é de começar a colocar os pontos cegos de cada posição que você está ali inserido cada ponto de vista inclusive é um multipote por causa disso porque pro corpista é um ponto de vista sair da demonização do vilão como aquele que é um vilão que tem o monólogo do vilão que tem o discurso do vilão também sair da idolatria do rebelde que é uma coisa que é muito fácil de você vender para jovem e aí o risco também dessa coisa de você vender uma fileira questões de representatividade que são muito importantes LGBT que é a mais às vezes acontecem representatividades gratuitas ou que na verdade nada mais trazem e que eu também vejo com enfim com uma certa preocupação mas eu vejo uma polarização porque aí e aí só para finalizar trazendo o meu relato como uma pessoa que está no limbo dentro do Instagram para que escritores independentes cresçam eles querem produzir muito conteúdo na questão de quantidade acima de qualidade então muito conteúdo de dica de escrita dicas muito superficiais e que sinceramente quase me deu uma úlcera mas assim concordo muito difícil lidar com essas pessoas e quando a gente dava uma crítica e tal assim poxa mas será que é assim a primeira resposta dessa galera mais jovem é você estar sendo elitista porque no Brasil onde tem tantos analfabetos você está querendo fazer uma coisa mais trabalhada os livros que eu coloco todos eles eu tento concorrer a prêmio o não esqueça concorreu venceu o Leblanc foi finalista do edição de literatura fantástica eu penso numa carreira não é só de prêmios mas uma carreira que eu vá sendo desafiada é uma escolha minha e tudo bem também se não é escolha de outra pessoa que vai para o caminho mais comercial do best-seller eu quero vender eu quero enfim produzir o algoritmo da Amazon enfim eu não tenho escolha não é uma distopia não posso mandar no que a pessoa vai fazer não vai fazer e tudo tal mas fica uma discussão muito rasa muito rasa e a gente precisa eu sinto criar espaços de ponte entende? porque quando a gente começa a falar do tipo gente mas essa dica faz sentido eu sei você conseguiu seguidores mas e aí? porque assim para mim até bizarro estou falando sério é pouco alienígena porque parece contrário da academia na academia eu tenho um projeto ele é lido por poucas pessoas que sabem muito do que estão falando sabem mais do que eu e eles vão avaliar se eu vou para frente se não vou para frente se está faltando uma referência se não está faltando nas vezes no algoritmo atualmente é o contrário você coloca aquela informação rasa para o máximo de pessoas que não tem a capacidade de entender se aquela informação faz sentido ou não aquela pessoa aquelas pessoas passam adiante porque às vezes tem uma coisa legalzinha tem uma coisa de carisma lá e a gente vai perpetuando facilitadora né? facilitadora mas às vezes é um facilitador que mais na verdade prejudica porque às vezes são dicas assim eu já vi uma dica que era assim troque todos os verbos de sende aqueles que vem depois das falas tire tudo que não for disse você não precisa ter um bro bradão não sei o que eu vi aqui a vontade de me matar mas assim é difícil e eu vejo um limbo que não dá para discutir às vezes sabe? eu sinto falta desses espaços de nuance porque é isso tem histórias minhas para sobrevida dos pássaros foi uma história muito mais de trabalho com linguagem eu sei disso daí pessoas que gostam mais de coisa comercial não gostaram do sobrevida e não esqueça foi mais comercial há pessoas que não gostam eu vou trabalhando no limbo e vou me testando quanto eu quero ir para a literatura quanto eu quero minha ideia é de começar a desafiar os leitores de bestsellers entende? de que eles possam poxa também tem isso poxa será que faz sentido a gente idealizar os rebeldes mas eles vivem do que? esses recursos naturais são o que? não esqueça o que faz os rebeldes sobreviverem vender uma espécie de droga que faz com que você fique enfim em vez de você acabar com as suas emoções você fique com mais emoções eles vendem isso para os filhos dos corpistas então é um contrabando de drogas que financia os rebeldes e que certamente tira eles desse palco moral e tem muitas outras pessoas fazendo isso tem a Carol Kiovato que acabou de ser estuda estereótipo de bruxa acabou de ser doutora está publicando fantasia tem a Nikele Witter que é professora que foi finalista de Jabuti com o livro dela tem o próprio Oscar Néstereis tem muita gente que está vindo da academia não precisa vir da academia para fazer esse movimento mas que vem e que tem um certo apreço ao valor estético também ou a própria literatura as discussões mais densas e que estão tentando achar um meio de caminho sabe? mas eu confesso que eu não sei ainda isso já é um sinal de mudança é não eu espero que sim mas aí quem quiser eu vi que o Leone levantou a mão enfim gente é um pouco a minha visão hoje mas ela está mudando ótimo eu estou preocupado eu não sei se a Marisa e o Flávio estão aí com o tempo a gente pode ainda ter uma semana ainda para a gente discutir essas questões Marisa você está sem som eu acho que ao longo da semana a gente pode discutindo já até surgiu aqui a ideia de um evento e eu estou sugerindo que seja o título seja Os Fantásticos Esquecidos mas a gente vai durar você seria muito bom muito bom bom eu quero dizer que a tarde nós teremos cinco apresentações a apresentação da Carla Carla Caroni Marciano que vai falar sobre o caráter fictício e imaginário sobre o místico entortuarado a Tatiane dos Santos Magalhães vai ser a segunda apresentação falando do Entretopia na vida após a morte nada celestial da série Upload Ana Paula Hesler Legge é a terceira apresentação e falará sobre as horas vermelhas para que servem as mulherzinhas uma análise de referencialidade a quarta apresentação é da Clara da Ana Clara Bertucci Mundos Possíveis em Labirinto do Fauno de Cornélia Funk e Guilherme Del Toro e encerrando as apresentações ah não pessoal eu estou falando tudo errado não está batendo acho que é de amanhã não é? não isso aqui é nossa Marisa você quer que eu leia está cansada leia estava falando de amanhã a tarde Leia você lê para mim sim a tarde nós vamos ter a Sabrina Baltor um rio de janeiro distópico em demônios de Aloysio Azevedo Nicole de Souza Andrade com apresentação enquanto os sinos tocam perspectivas utópicas e distópicas sobre omelas o Ricardo e a Nancy Teleco Antigregor Metamorfoses Leone Bruno de Souza Pereira nós faremos dobradinha na verdade aí é o Ricardo e o Leone tá? Leone é por causa do grifo que está na programação eu confundi desculpa Ricardo temos a nossa querida Tamira Fernandes Pimenta a dissolução da subjetividade do humano pelo viés das distopias e o Alexandre Carvalho com de cada 500 uma alma vestígios do insólito e do distópico em Ana Paula Maia então são cinco apresentações e a gente aguarda né são vários objetos de estudo bem diferentes né e essa diversidade eu acho que assim é o que caracteriza aquilo que o professor Felipe Furtado chama de modo fantástico né e aí mais especificamente neste nosso simpósio esse modo fantástico voltado para as distopias pessoal então obrigada muito obrigada pela participação pela participação no debate tá pela presença enfim tá então aguardamos vocês à tarde e eu espero ter mais até sexta-feira eu espero conseguir ler meu texto senão a Leia vai ler pra mim parabéns a todos e eu já até lancei uma ideia nós não fizemos o nosso congresso em 2020 pela pandemia até porque tínhamos um acordo com o pessoal do gótico nós estamos fazendo em 22 pela razão óbvia né a pandemia ainda nos deixou tranquilo quem sabe não fazemos em 24 depois de um flu de dois de quatro anos aí 120, 622 já até lancei um tema o quinto congresso internacional vertente do insólito que seria o quinto insólitos esquecidos e despercebidos olha só maravilhoso já acho que Ricardo tem que aparecer pra falar entre tudo isso quem é que na verdade produz coisas boas produzir coisas boas coisas que tem que ficar despercebidas e esquecidas não vamos esquecer viu Marisa e Flávio que em 24 teremos o centenário do Kafka sim 24 a gente precisa atrapalhar quem sabe algo que converja tudo né sim sim a única coisa é que muito provavelmente vai haver um universo gigantesco de eventos privilegiando o Kafka até porque o Kafka tem um universo bastante amplo de possibilidades né talvez concorrer com alguns espaços a gente possa fazer uma coisa um pouco menor né eu não sei tá lançado a ideia né ou pensar por exemplo no número da abusões que seja depois uma maneira de acolher aqui o debate a gente pode perfeitamente conseguir o número da abusões para 2024 que Kafka seja olha nós temos o número da abusões ainda para jogar a chamada esse ano que é uma chamada da professora Ana agora me fugiu o sobrenome da minha grande colega da Marquês junto com dois ex-orientados dela do doutorado Ana Lúcia Trevisano Isso Trevisano Esporia 24 Por que que o Ricardo já não acha dois colaboradores nacionais para a gente propor um número para 24 Ricardo para os dois Vamos pensar O que pode ser em torno do Kafka Joia A gente vai amadurecendo isso Muito bom Muito bom Mas eu acho que o Ricardo estava falando também de números de abusões aqui para abrigar Não é Ricardo? É É É É É É É É É O Ricardo pensar como os dois colaboradores que ele tem usado a triad para propor as abusões do 24 dedicado ao Kafka Não O que eu estava O que eu entendi Não sei se entendi errado Ricardo Também O resultado disso virá uma O resultado desse simpósio Não? Eu digo assim Não Este pode ser também Mas eu digo assim A gente pode pensar depois do Kafka Quem sabe um simpósio que seja depois objeto da abusões ou vice-versa Mas eu vou pegar um gancho na fala da Marisa Na qualidade de editor de revista e tendo acompanhado o fórum de editores da Bralique da Ampera e tudo que a Marisa tem um colega da UFO que é Magalhães que estava nesse fórum várias vezes e nem um número de revista que acolha efetivamente produções diretas de um evento não tem sido bem visto Isso eu estou falando e assumo Agora a Marisa deve lembrar que nós aprovamos no nosso GT Dampol resgatar e recuperar aquela série que é uma série coleção dentro do DialogArts dedicada a um sólito Lembra? Que são os ensaios que saem o número 1 e o feminista é parado Nada impede que a gente busque nesse nosso simpésio que está com 36 pessoas mas um livro com 36 ficaria gigantesco reunir talvez dois livros tematicamente com 18 e 18 que seriam ensaios 3 e ensaios 4 a partir de proximidades temáticas não sei não sei é uma boa ideia aqueles de nós que tivessem interesse estamos sempre dispostos a isso eu tenho o vício de sempre querer publicar gente até daqui a pouco até a tarde obrigada a todos até as 14 11 horas bom almoço a todos até obrigada pessoal até mais tarde tchau tchau até tchau 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 Obrigado.